Bom, a gente abre essa edição do Bom Dia Produtor, já levando você até Brasília. Vamos saber direto da Capital Federal qual vai ser a agenda de lá por hoje. As informações com o Dacil Canepa. Bom dia a todos. A nossa agenda especial de hoje é uma homenagem à Embrapa, o maior centro de pesquisa da pecuária e da agricultura brasileira. Amanhã a Embrapa completa 46 anos, mas as homenagens já começaram em Brasília. Centenas de pesquisadores, diplomatas e políticos participaram da homenagem na sede da empresa. São quatro décadas que revolucionaram a ciência agrícola brasileira. Segundo um estudo de cada um real aplicado nas pesquisas da Embrapa, o retorno chega a 12 reais. Além disso, a empresa é um orgulho brasileiro para o mundo. Nos 46 anos da Embrapa, nossa pesquisa fez o Brasil aumentar três vezes a produtividade da cafeicultura, cinco vezes a produção de grãos, 59 vezes a produção de carne de frango, 100% do rebanho bovino, com diminuição relativa da área de pastagens, 140% a produtividade do setor florestal, 240% a produção de trigo e milho e 315% a produção de arroz. E por falar em tecnologia, nesta quinta-feira, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil realiza o seminário Agro em Questão, Agricultura e Biotecnologia, Brasil e China. O evento vai reunir empresários, pesquisadores e especialistas na relação Brasil-China, comércio internacional e biotecnologia. Acompanhe agora a análise da Scott Consultoria para o Mercado do Borgordo, com o zootecnista Felipe Reis. O Mercado do Borgordo tem trabalhado com maior equilíbrio. Aquela pressão de alta observada nas últimas semanas perdeu força. No fechamento do mercado da quarta-feira, 24 de abril, das 12 praças que tiveram alterações nos preços, metade registrou alta e metade queda nas cotações. Embora o cenário de oferta reduzida prevaleça na maioria das praças, o escoamento da carne diminuiu nos últimos dias. Fato esse que é normal para o período de fim de mês. Com isso, os frigoríficos têm conseguido ajustar os estoques sem a necessidade de pagamento acima das referências, o que gera maior equilíbrio nas cotações. Para o curto prazo, fica a expectativa de qual será o apetite do varejo para repor os estoques de início de mês. Lembrando que já nos primeiros dias de maio, nós teremos um feriado, ou seja, um dia a menos de abate e de negociações. Isso deve impactar os estoques das indústrias e, consequentemente, a oferta para o varejo. Além disso, também vale pontuar que, mais adiante, o dia das mães é uma data importante de venda de carne, o que pode fazer com que as indústrias voltem ao mercado com mais apetite já no início da próxima semana. Muito bem, nós vamos agora para a cotação do boi gordo, região por região. Lembrando que são preços para uma boiada comum à vista e também livres de fundo rural. Nós apresentamos agora para você os preços mínimos registrados pela empresa. Começamos pela região sudeste do país. Você vai acompanhando essa movimentação na sua tela. Região sudeste, portanto, houve quedas de 50 centavos em Barretos e também Aracatuba, no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Alta registrada de R$ 1,00 no sul de Minas e alta de R$ 0,50 no norte de Minas. Vamos agora para a região sul. Entrando já na sua tela, houve alta de R$ 0,05 no quilo pago em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Região centro-oeste do país, nós tivemos alta registrada de R$ 1,00 apenas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ainda na região centro-oeste, com destaque para o estado de Mato Grosso, houve queda de R$ 1,00 em Cuiabá e Sudoeste do estado e queda de R$ 0,50 no sudeste de Mato Grosso. Região nordeste do país entrando na sua tela, por lá nós não tivemos alterações, os preços permanecem estáveis. Partimos agora para a região norte, que apresentou alta de R$ 0,50 em Marabá, no Pará. E domingo, às duas horas da tarde, pelo AgroCanal, você vai conferir o 16º Leilão Direito de Viver. Nós vamos agora conversar com o Ricardo Nicolau, que fala um pouquinho desse leilão, que é em prol do Hospital de Amor de Barretos. Ricardo, com você. Olá, eu sou Ricardo, da Ricardo Nicolau Leilões, e quero convidar você para o leilão mais importante de 2019, aqui do norte do Mato Grosso. É o leilão em prol de uma grande causa, é o leilão em prol do Hospital de Amor de Barretos. Esse leilão acontece há 16 anos em alta floresta, e pelo primeiro ano, a Ricardo Nicolau Leilões vai poder estar junto da equipe lá da Comitiva do Bem, realizando esse leilão. Esse leilão, historicamente, ultrapassa a marca de R$ 1 milhão em doação. Isso mesmo. Os produtores de alta floresta e de toda a região ali, que compreende o município de alta floresta, os vizinhos, eles fornecem os animais, cada um da sua maneira, um com uma fêmea, outro com um macho, outro com duas fêmeas ou com dez. Enfim, cada um doa o que pode, esses animais vão todos para o recinto, e aí sim é feito um leilãozaço com essas mercadorias ofertadas, doadas, para o Hospital de Câncer. O leilão é inteiramente sem comissão, a gente faz, a gente presta esse serviço. O canal SBA está cedendo o Agrocanal, essa transmissão também está sendo doada, toda a equipe nossa, toda a equipe de som, toda a equipe de manejo, todo mundo está doando o seu trabalho, doando o seu serviço em prol dessa grande causa, e você não pode ficar de fora. A gente quer a sua participação. No domingo, se não puder acompanhar o leilão, já nos ligue antecipadamente, entre em contato com a nossa equipe, mande um WhatsApp, fale a sua doação, que na hora do leilão a gente vai estar nominando todos os doadores. E também, se você puder participar, a transmissão vai ser do Agrocanal. Quero aqui agradecer ao SBA por fornecer uma transmissão dessa, a gente sabe o custo disso, e o Agrocanal, o SBA fornecendo isso de coração. Então eu já quero aqui de antemão agradecer a todos os envolvidos, principalmente o pessoal da Comitiva do Bem, lá de Alta Floresta, que há 16 anos realiza esse grande leilão lá. Em nome do Valdinei, eu quero cumprimentar toda a Comitiva do Bem, que faz esse leilãozaço, e a expectativa esse ano não é diferente. A expectativa é um milhão de reais em arrecadação, em prol do Hospital de Amor de Barretos. E aí você, mais uma vez aqui, eu quero que você faça parte desse grande projeto, dessa grande causa, que é o leilão. A carreta do Hospital de Amor já está em Alta Floresta. Há muitos dias atendendo pessoas de toda a região, atendendo 15 municípios, fazendo exames de mamografia, de PSA, e também fazendo exames Papa Nicolau, aí em toda a região, atendendo mais de mil atendimentos, já foram realizados, até encerrar, até o dia 28, que é o leilão neste domingo, com certeza aí a região toda está sendo beneficiada com essa carreta do Hospital de Amor. Então, meu convite é que você faça parte desse grande projeto, dessa grande causa, é dia 28, a transmissão é do Agrocanal, a Comitiva do Bem é quem realiza todo esse trabalho de captação e divulgação do leilão, e a Ricardo Nicolau Leilões tem muita satisfação e muita honra em estar junto nesse projeto. Até domingo, dia 28, se Deus quiser. E no dia 29, que vai ser na próxima segunda-feira, a partir da 1 da tarde, horário de Brasília, o Canal do Boi vai transmitir o leilão 30 Anos na Viraí, que será realizado dentro da programação da Expo Zebu. A realização é da programa Leilões. E para falar sobre esse evento, nós vamos agora até a Chácara na Viraí, que fica em Uberaba, Minas Gerais, conversar com a nossa equipe, especialmente o Jorge Zaidan, Daniel de Paula também vai conversar, um tempinho reservado para eles juntos mostrarem um pouco de toda essa genética muito bem produzida, muito bem elaborada, que estará, portanto, na segunda-feira inteira à disposição do mercado. Jorge Zaidan, prazer recebê-lo por aqui. Muito bom dia para você, bem-vindo você a todos da equipe também. Bom dia, Juliana. Bom dia, Adriano. E bom dia para todo mundo que está acompanhando o programa que abre a nossa programação diária, todas as manhãs, o Bom Dia, Produtor. Pois é, estamos num dia maravilhoso em Uberaba, Minas Gerais, que é considerada a capital mundial do Zebu. Estamos às vésperas da abertura da Expo Zebu, 85 anos. Será sábado, depois de amanhã, às 10 horas, com a transmissão ao vivo pelo Agrocanal, direto do Parque de Exposições Fernando Costa, da ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Aí você tem imagens ao vivo da chácara Naviraí, como foi dito pelo Adriano, as margens da rodovia BR-050 no caminho de Uberaba para Brasília. Aqui é uma referência, aliás, o slogan da Naviraí é o Zebu do Brasil. Essa marca Naviraí foi criada pelo lendário Cláudio Sabino Carvalho, que é descendente dos últimos importadores do gado Zebu da Índia. Portanto, tem tudo a ver com o Zebu. E nós teremos, na segunda-feira, um leilão muito especial. 30 anos de leilão você vai ver conosco a partir das 2 horas da tarde, no horário de Brasília. A Expo Zebu, como disse, será aberta depois de amanhã, às 10 horas, mas a programação já tem início nesta quinta-feira, no Parque de Exposições Fernando Costa, com a abertura da mostra anual do Museu do Zebu. E o museu destaca o tema da Expo Zebu deste ano, que são os 100 anos de ABCZ. Oportunamente, nós vamos explicar por que a ABCZ está adotando o tema centenário para esta Expo Zebu. Neste especial do Bom Dia, Produtor, você vai conhecer um pouco dessa seleção da Naviraí, que tem mais de 50 anos em favor do Zebu brasileiro. Nelore, Guzerá, Brama, enfim, raças que são ou originárias da Índia, como é o caso do Zebu, do Nelore, do Guzerá e do Gir, e raças formadas aqui no outro lado do planeta, com o cruzamento dessas raças originárias, que é a raça Brama, formada nos Estados Unidos, que depois, na década de 1990, veio para o Brasil. Tudo isso aqui você vai conhecer neste especial do Bom Dia, Produtor. Vamos começar, então, com o nosso companheiro Daniel de Paula, que vai mostrar um pouco dessa seleção, enquanto você vê imagens até de bezerros, que são filhos de touros da raça Nelore, touros Naviraí. Bom dia, Daniel de Paula. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos os que acompanham a nossa programação. É isso mesmo que eu queria começar, falando com o nosso convidado dessa manhã de quinta-feira aqui. O Alan Ventura está comigo, representando, obviamente, a Chácara Naviraí. Foi o cara que, pela primeira vez, eu escutei falar sobre tipo Naviraí. Isso já tem bastante tempo, mas dali para frente eu comecei a perceber isso. E quando a gente viaja o Brasil todo, eu tenho esse privilégio, a gente vê o que é esse tipo Naviraí, porque a Naviraí tem uma parte do seu sobrenome em cada rebanho brasileiro. Eu não tenho dúvida disso, pelo número de touros central, pela influência que tem, pela credibilidade que tem no mercado e a aceitação. E aí, quando a gente vê isso, aqui na pista tem uma prova disso. Você falou de bezerro, você falou das vacas. E eu pergunto para o Alan, cara, é um leilão completo que vocês estão fazendo na segunda-feira. Talvez o maior de uma marca só em todo esse tempo de ABCZ. 30 anos, faz seis anos que vocês fazem um leilão próprio, porque se avolumou demais. E não tem... ...como esse que nós vamos ter na segunda-feira. O cara vai pegar um lote desse, por exemplo, vai comprar a vaca ou vai comprar o bezerro? É difícil saber. Bom dia, Alan. Bom dia, bom dia a todos. Realmente, e é mais ainda, Daniel. Vai comprar a vaca, o bezerro, a bezerra e a preenche que está dentro da barriga. Porque a gente tem essa filosofia de fazer esse melhoramento genético, e o seu Cláudio sempre falava, o melhor do meu gado está dentro da barriga das vacas. E aqui é o caso... ...de uns bezerros que estão no pé dessas vacas, que estão maravilhosos, né? Nesse leilão vão ter 32 vacas paridas e prenhas, esses lotes 3 em 1, que a gente tem muita satisfação de ofertar, porque a maioria delas foram precoce. 60% do gado foi precoce, que estão nesse leilão. E é o que a gente tem uma síntese do nosso leilão de 30 anos aqui na Esposebu. A gente quer oferecer o melhor que nós temos para os nossos clientes. A gente sabe da importância dessas frases marcantes do Cláudio Sabino Carvalho, e ele dizia realmente, o melhor está... Porque esse é o princípio do melhoramento genético, né? Então, o que vem depois, tende a ser melhor. Assim como essas vacas que estão aqui, são doadoras já, que fizeram muita história no seu plantel, né? Isso que é importante dizer. Os bezerros são filhos, na maioria, de touros na viraí, mas vocês abrem muito sangue. Vocês usam também líderes de sumário para poder promover uma abertura de sangue. Eu queria que você falasse sobre isso, porque a quantidade de touros que vocês têm já em central, distribuindo sêmen, os touros de campo que vocês vendem todos os anos, tanto em leilão, quanto diretamente para os criadores, estão espalhados pelo Brasil, trabalham bem demais para produzir carne, ou para produzir mais, melhor e pior. É uma variabilidade genética muito grande, né? É isso mesmo. A gente tem, o seu Cláudio, desde quando começou, e a gente continua com essa filosofia, tudo que agrega no nosso rebanho, a gente coloca para melhorar. A gente tem um tipo definido dentro do nosso sistema de produção. A gente quer esse tipo funcional, que a gente persegue já há 53 anos. Você falou de tipo na viraí. É o que o pessoal busca quando compra o gado na viraí, é que fixou esse fenótipo durante esse tempo. E quando vai para a fazenda deles, eles têm essa satisfação de ter o vizier, quando nasce, ter esse tipo na viraí. E voltando ao assunto de abrir, né? Sempre abriu procurando essa mesma funcionalidade, mas sempre agregar alguma coisa a mais. Começou com o Ludir de Garça, depois foi para o Slengruber, mais recentemente com o Claudinho, foi para o genético aditivo, mas sempre procurando o tipo que a gente acha muito importante fixar dentro do rebanho. E aí, quando vem, o senhor Cláudio, o Cláudio chegou cedo aqui na fazenda, o Alan também, o pessoal já estava aqui na fazenda quando chegamos aqui. O Nelore dele não é para você tirar leite, não sempre faz aquele queijinho que mata nós aqui, o ponderar o nosso lá em cima, mas a verdade é que o leite da vaca aqui fica sempre para o vizinho. Dá para ver, né? O que você vê ali de desmama, um negócio impressionante. Eu estava ontem conversando com o Tuica, no olhômetro, Cláudio, certeza que passa de 60 e poucos por cento do peso da mãe na desmama, mas esse é um grande objetivo. E essa variabilidade, por mais que você introduza aqui semen ou genética de outras marcas, sempre vai puxar um lado lá para trás que vai encontrar alguma coisa de Naviraí, por causa dessa influência que você tem. Hoje, dá para você saber aonde você está chegando, ou quem já tem, ou quem ainda falta chegar para Naviraí, para poder colocar esse sobrenome em uma parte do rebanho, de quem quer que seja, em qualquer parte do Brasil, Cláudio, é muita gente, né? Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. É muita gente. Assim, pela quantidade de semen que a gente já vendeu, dá para ter uma noção razoável do que tem de influência genética nossa dentro do rebanho Nelor Nacional. Mas acho que o grande sucesso da Naviraí é realmente isso. a gente não entrou em imbride, a gente não entrou muito em consanguinidade, nunca fizemos consanguinidade muito alta, às vezes em um ou outro caso que merecia, que a gente falava, não, vamos fazer para ver o que acontece, quer dizer, é um negócio muito mais dirigido e muito pouco. E, no geral, a gente sempre procurou abrir com linhagens de fora, linhagens que a gente acha que viria para contribuir. E isso no bovino, como o intervalo de geração é muito grande, isso é muito importante, porque senão, o que a gente sabe dos estudos aí, que quando se aumenta muito a consanguinidade, você perde muito as características de baixa herdabilidade. Então, essas características têm um valor econômico muito grande, então, como a gente tem esse cuidado muito grande dentro da seleção, para ter fertilidade muito alta, para ter leite muito alto, para ter animais eficientes, a gente não quer correr esse risco. Então, a gente procura não entrar em consanguinidade e sempre, e a gente não entrar em consanguinidade, o cliente nosso pode ficar tranquilo, porque ele pode usar a minha genética que todo ano ele está refrescando, ele não precisa sair da minha genética para sair da consanguinidade, a minha genética sai para ele da consanguinidade. Eu queria aproveitar isso, Zé Dan, se você me permite, eu sei que a gente tem daqui a pouco um compromisso, mas a gente, eu vou voltar daqui a pouquinho com o Cláudio, pedir para Campo Grande deixar pronto um pool de imagens que nós temos, para mostrar o que é esse resultado na ponta final, quer dizer, não é ainda a ponta final, mas é quase lá, porque você pega bezerros como os que eu vi na semana que passou, que eu viajei, aliás, na segunda-feira eu estive de volta lá na região de Camapuã, que é conhecida como a capital do bezerro de qualidade, um título muito disso instituído e promovido pelo nosso já saudoso Rubinho Catenace, que se foi essa semana, mas que prova, e tudo isso que o Cláudio está dizendo, que o Alan falou agora, quando eles buscam avaliação com esse tipo, o resultado que o cliente dele vai ter, porque o objetivo final é produzir bezerro de corte, e o que eu vi na Fazenda Bartira, na uma das unidades da Fazenda Bartira, lá em São José II, lá em Camapuã, o que eu vi na agropecuária é pilon, o que eu vi, por exemplo, na Fazenda São Jorge, ou na Fazenda Santa Bárbara, rodei bastante ali em Camapuã, que você também vai estar por lá, porque ali tem muito na vida aí, disputando o leilão do fazendeiro, por exemplo, é algo incrível, você vai ver daqui a pouquinho as imagens do que, nós vamos mostrar, é tipo matar a cobra e mostrar o pau, é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho, mas o Zaidan vai voltar agora, e eu vou segurar esses dois personagens aqui, para a gente continuar falando dessa influência e do objetivo cumprido na programação da Naviraí, quando busca a sua genética para oferecer para o mercado, o que ela pode produzir, então Zaidan, daqui a pouquinho a gente volta com esses dois personagens falando diretamente do resultado dessa genética pode produzir no campo. Legal, perfeito Daniel, e eu vou pedir para o pessoal de casa ficar com a gente, porque tem muito ainda para a gente mostrar da seleção da Naviraí, eu vou me concentrar agora com o Felipe Andrade, que é da Bula Assessoria, ele é por isso conhecido na pecuária como Bulinha, carinhosamente assim chamado pelo pessoal da pecuária, vamos nos concentrar no leilão de segunda-feira, eu vou até pedir para a nossa equipe que está no centro de TV do canal do Boa em Campo Grande, para colocar no ar um dos lotes do leilão de segunda-feira, se possível o lote de número 6, que foi a solicitação do Felipe Andrade aqui, vamos comentar do leilão, serão 150 e poucos animais, a maioria de fêmeas, e dessas fêmeas, 60% do total das fêmeas já pariram e desmamaram bezerros, média, machos e fêmeas, com 230, 240 quilos, vamos falar desse leilão um pouquinho, muito bom dia para você. Bom dia, Zaidan, bom dia a todos os amigos do canal do Boi, realmente é uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui representando a Naviraí, porque a gente sabe da importância dessa seleção a nível nacional, a nível como um todo para o zebulo brasileiro, né Zaidan, hoje, a Naviraí é referência em melhoramento, então é uma genética de grande impacto a nível nacional, como o Daniel falou, atua em todos os segmentos, atua no segmento do melhoramento a nível de gado puro, de gado PO, na pecuária de corte, ela tem um grande impacto também, hoje os principais produtores de bezerros de qualidade no Mato Grosso do Sul, como a gente vai poder conferir nas imagens, usam genética Naviraí, adquirem reprodutores Naviraí, então é uma genética mais do que provada, né, e hoje os números falam por si, hoje os índices de venda de comercialização de sêmen, a valorização dos leilões Naviraí, provam que é uma genética realmente super provada, quem usa, volta a investir, os leilões Naviraí tem um alto índice de recompra, então provando realmente que a seleção Naviraí hoje se encontra no caminho correto e que é usada e aprovada, isso é muito importante. Dessas fêmeas que serão comercializadas, 22 delas são consideradas e avaliadas, não só consideradas, mas avaliadas como superprecoces. A precocidade é uma tônica na seleção da Naviraí, o Bolinha? É, na realidade a gente vai ter essa oferta especial esse ano de 22 fêmeas superprecoces, são animais que emprenharam aos 14 meses, 13 meses, 15 meses, vão ter o seu primeiro parto aí na média de 24 meses, então é uma marca muito evidente aqui na seleção, a precocidade, na realidade Zaidan, a funcionalidade como um todo é uma marca evidente aqui na seleção Naviraí. Em termos de habilidade materna, idade ao primeiro parto, precocidade, a funcionalidade dos animais, você vê que são animais que vão muito bem a pasto, animais profundos, arqueados, eu costumo dizer Zaidan, que a Naviraí revolucionou o biotipo do Nelore brasileiro. Se você vê, quem acompanha os leilões de reprodutores da Naviraí, o Naviraí virtual que eles fazem, Naviraí camparino, vê o biotipo dos reprodutores, aliado a uma avaliação genética muito consistente, e além disso, provém de uma seleção que sempre valorizou pontos importantes de uma seleção que não são avaliados a nível nenhum, dentro de um programa de melhoramento. Isso é um grande diferencial que eu vejo hoje aqui dentro da seleção Naviraí. É uma seleção que zela muito pelos aprumos dos reprodutores, a par de caracterização racial, a gente sabe da padronização racial, o tanto que é importante a nível de uma seleção. Então, além de hoje ter um gado muito funcional, muito produtivo, a Naviraí tem esse capricho que eu considero que é um dos diferenciais, que é a seleção com a interferência humana, de avaliar se o animal tem condições realmente de ser um reprodutor, se não tem um problema no aparelho do locomotor, às vezes um problema também no aparelho reprodutivo dele. Então, a Naviraí tem esse crivo, a gente sabe que são mais de 50 anos de seleção, o seu Cláudio era um zebuzeiro nato, o Claudinho, toda a equipe da Naviraí, o Tuica, então isso eu acho que é um grande diferencial hoje também, além de todas as tecnologias que são usadas, tanto na parte de reprodução, na parte de avaliação, ultrassonografia de carcaça, o que há de mais moderno, a Naviraí usa hoje para poder manter esse padrão de carcaça, esse padrão de caracterização, continuar produzindo animais que realmente vão trazer um impacto muito forte para quem investir na genética Naviraí. Legal. Bom, para você que chegou agora, são 7 horas e 33 minutos no horário de Brasília, eu converso com o assessor do leilão 30 anos da Naviraí, que você vai ver conosco segunda-feira a partir de 1 da tarde no horário de Brasília, faz parte da programação da Exposebu 2019, Exposebu 85 anos, Felipe Andrade da Bula Assessoria, nós mencionamos agora há pouco que a maioria, 60% das fêmeas que serão ofertadas no leilão de segunda-feira, já pariram e pariram bezerros a média 240 quilos entre machos e fêmeas. O Daniel falou agora há pouco e eu vou repetir porque a razão de ser de todo esse trabalho de seleção, o que que é? É o animal de corte, é o bezerro ou a bezerra que serão engordados para a produção de carne. Essa é a razão de ser e aqui está a seleção que encaminha para isso. O que que significa essa média para bezerros e bezerras, média de desmame ou bolinha? Zé Dan, isso mostra que a navira está muito atenta à parte funcional dos animais. Hoje a habilidade materna é uma característica indispensável para qualquer ciclo da pecuária. E outro ponto muito importante, além da habilidade materna, o bezerro em si tem que ter capacidade de ganho de peso também. Isso favorece também, tem muito mérito da mãe, mas também tem a qualidade dos bezerros. Até aqui ao fundo a gente tem um lote de vaca parida e a gente consegue ver a conformação frigorífica da bezerrada. Então é claro que o leite da matriz ajuda muito, é um ponto forte dentro da seleção na viraí, mas essa conformação frigorífica, essa carcaça pesada e precoce ajuda também a bater um peso elevado no desmame. Legal. nós vamos para o intervalo comercial, na sequência voltaremos aqui da chácara na viraí, estamos ao vivo na rodovia BR-050, município de Uberaba, que é a capital mundial do Zebu, já respirando a expôs Zebu, 85 anos, que será aberta sábado, depois de amanhã às 10 horas, com a transmissão ao vivo do Agrocanal. Já voltamos direto da na viraí, depois do intervalo. 7 da manhã, mais 40 minutos pelo horário de Brasília, só para você que está acompanhando o canal do Boi, voltamos a falar ao vivo aqui da Chácara na viraí em Uberaba, onde estamos mostrando detalhes desta seleção de 53 anos, que na segunda-feira estará à sua disposição na forma de um leilão completo, tem de todo para tudo e para todas as necessidades e gostos, dá para formar um rebanho com a prateleira de cima deste sobrenome na viraí que está na grande parte dos rebanhos do Brasil. Enquanto Jorge Zaidan se reposiciona, nós estamos trazendo aqui algumas novilhas, prens, que fazem parte desse leilão, você viu agora há pouco a vacada parida saindo, um pacote 3 em 1 do leilão, que é uma parte de rebanho que você pode montar com o lote daqueles e eu estou de volta aqui com o Alan e com o Claudio para a gente falar aquilo que a gente colocou agora há pouco aqui no Bom Dia e a produtora a respeito do que a genética na viraí pode produzir, na forma de touros que vão fazer os bezerros de campo que depois vão para o gancho e vão render para quem investe nessa genética, Claudio. E o que eu vi na semana passada e no começo dessa semana, viu Alan, na região de Camapuã, estive lá em várias fazendas, é qualquer coisa incrível. A gente tem imagens, inclusive, vamos começar pela Bartira, que já tem parceria, vamos dizer assim, não é um cliente, mas é uma parceria, o Dr. Levy é um cara muito sábio para buscar as coisas que a empresa dele, que ele representa, precisa, e ele forma o Nelore dele inteirinho com a genética na viraí, eu já vi touros aqui em Canápolis, por exemplo, na fazenda Piratinga trabalhando, é uma coisa incrível e esses bezerros são todos da sua genética, Claudio, olha o que é conformação, desmamar um bezerro com 260 quilos em média, não é fácil não, quando você tem uma genética você se aproxima disso, é o que ele fez ali. Pois é, Daniel, é isso aí e outra, aí é a vida como ela é, a Bartira tem um feijão com arroz com um pouco de tempero melhorado e que eu sempre falo para o Levy, eu falo, esses índices são impressionantes, porque ele tem a integração lavoura-pecuária e ele sabe usufruir do potencial da integração lavoura-pecuária muito bem, então todo ano que a gente vai e vê essa bezerrada, tanto a bezerrada Nelore, a vacada, eu já vou, já uns 3, 4 anos seguidos lá no leilão dele, esse leilão de maio e todo ano é um susto realmente e é a grande satisfação nossa, que é ver já a genética nossa já numa ponta perto do gancho, na ponta final que é quem faz o bezerro para vender desmama no caso deles ou para recriar e engordar e levar ao frigorífico e realmente todo ano é essa surpresa boa esse ano se não me engano os machos lá deram mais de 260 quilos logicamente que você pega animais até de 9 meses até 7 meses mas tem uns com mais outros um pouquinho essa vacada por exemplo é mãe de cruzamento olha o que é influência do touro 90% dessas vacas já são na viraí são todas crioulas da Bartir você viu agora a pouco as imagens das novilhas todas prenhes com essa influência da precocidade na viraí que você vai ver aqui na pista agora o que estava lá no pasto que você viu agora a pouco são os bezerros filhos de vacas nelore filhas de na viraí e eles todos 100% filhos de na viraí e aí a influência vai ficando tamanha que daqui a pouco a Bartira dizia para mim o Levi o Edmar que está ali gerenciando as unidades do Mato Grosso do Sul da Bartira que 100% das vacas serão crioulas então todas elas filhas de na viraí e vão ser mães de na viraí também é uma coisa muito incrível porque você vê no pasto daqui a pouco vão aparecer as novilhas prenhes que eu falei e daqui a pouco a gente pode cortar inclusive aqui para mostrar a diferença que nenhuma a novilhada de campo prenh e a novilhada que você está lhe mandando para o leilão que está aqui atrás quer dizer é uma coisa incrível olha essas são imagens ao vivo aqui está aqui praticamente é o que a gente viu lá no pasto é isso aí a gente tenta reproduzir também o que uma pecuária moderna faz no dia a dia igual o Claudinho falou o feijão com arroz bem feito é lógico que esses animais estão preparados para o leilão mas o nosso sistema de criação é muito parecido com o que a gente encontra com arroz e feijão bem feito que o pessoal faz por aí por isso que tem essa produtividade também quando uma Bartira usa quando uma Pilon usa e tem um sucesso grande desses é que a gente faz meio parecido com eles quem pode dizer que no meio no ventre dessas novilhas aqui ou dessas vacas que acabaram de sair daqui com a bezerrada ou no meio daqueles bezerros vai sair daqui a pouco um touro de central como que não e outra aí você vai escolher qual vai ser o pai da sua geração como fez o Edson da Pilon o Zé Edson a gente estava com ele agora na segunda-feira lá em São Gabriel do Oeste que vai participar do leilão do fazendeiro é tetracampeão vai em busca do Penta agora é o adversário a ser batido nesse leilão tradicional esse material de Camapuã os leilões da Espocão você vai ter esse trabalho todo logo logo na nossa grade de programação mas é incrível que ele separou para a gente ver ali um lote com praticamente 100 bezerros do Neon e depois mais um lote com muitos bezerros do Jabriel que é um fenômeno seu é um fenômeno do Nelore brasileiro mas inclusive nós temos imagens desses bezerros do Neon impressiona pela carcaça aquilo que o Alan fala sempre você também o tipo na viraí nessa ponta final nessa ponta de campo viu Cláudio pois é Daniel acho que é muito importante a gente como diz o outro matar a cobra e mostrar o pau você pega duas coisas que você já falou e a gente fala tanto nesse animal nesse biotipo funcional você pega aquelas vacas que tem alta aquelas vacas da Bartira que tem alta influência do gado você vê que são vacas que estão desmamando o bezerro já estão em ótimo estado corporal e por isso que a gente está falando de frame de largura de costela de tudo você pega esses bezerros do Neon é o caso eu estava falando com o Edson hoje ele usa os melhores touros do Brasil os mais bem avaliados ele falou assim ele veio e comprou o Neon meu ele comprou ele levou acho que duas ou três mil doses do Neon usou ele na inseminação e usou ele na monta-campo ele falou Claudinho o Neon não perde nada para os melhores touros que eu usei inclusive touros meus até que ele usou e está até supera alguns e quando quando não supera ele está empatando então você vê ontem nós ainda tocamos nesse assunto é muito importante a pessoa ter touro de repasse ou às vezes touro até de central para não ter esse abaque na produção porque em geral você usa a inseminação na cabeça da estação de moto depois você precisa ter uma continuidade genética para isso para você poder fazer uma reposição de altíssima qualidade é o que o Edson faz por isso que ele está tendo esse sucesso nos leilões e na criação você vê é outro também que faz integração lavoura pecuária o nível nutricional dos animais dele é fora de série e a bezerrada dele está cada ano que passa dando um show você viu ali os filhos do Neon pode colocar os filhos do Jabriel que estão na mesma propriedade no piquete do lado a gente viu existe um regulamento no leilão do fazendeiro que determina que cada fazenda pode concorrer com um lote e ele não sabe qual que vai concorrer esses do Jabriel estão alguns dias a mais de idade então a diferença é só essa essa questão de ter sido no começo da estação os outros do Neon um pouco menos mas carcaça tipo na viraí o desenvolvimento está aí é a mesma coisa impressionante é impressionante mas esse é um tipo do problema bom né esse é o problema bom para resolver está em dúvida entre dois losses qual que é o melhor quer dizer que a média foi muito boa isso que a gente procura essa média essa uniformidade essa constância na produção que acho que é muito importante não ter muita variabilidade na produção você vê um bezerro você vê todos você vê uma vaca você vê todas igual essas novelhas você vê uma novelha você vê todas isso aí que a gente busca muito quando a gente usa toros e que a gente procura ter essa uniformidade na produção e tem um número muito grande de pais de bezerros que a Naviraí produz em grande escala assim Cláudio a gente viu aqui ontem por exemplo agora há pouco eles estavam aqui ainda eu conversava com o Tuíca você vê um filho do Rocha você vê um filho do Magno você vê um filho de qualquer outro é impressionante o que que eles se imprimem nesse rebanho seu e no gado de corte que seus clientes usam quer dizer a diferença é só o caranguejo ou não e o Prana eu estava pensando aqui para nós a gente fica super satisfeito porque o Edson ele usa outras genéticas e ele está na dúvida de dois lotes de levar para o leilão do fazendeiro e são dois lotes filhos de toros nossos então para nós para mim é uma surpresa muito grata a gente fica muito satisfeito e realmente a bezerrada essa bezerrada tranquilamente fura os trezentos e poucos quilos ali estão tem esses números que são fresquinhos ainda vai para aquela reportagem que nós vamos editar mas os do Neon estão saindo aí com trezentos e sessenta a trezentos e setenta quilos são um pouco mais novos do que os do Jabriel que estão aí nesse momento na sua tela que estão aí já beirando os quatrocentos e cinco quatrocentos e dez quilos então assim é o problema bom e o Cláudio falou agora há pouco aqui em off para a gente eu vou dedurá-lo aqui em rede nacional ah põe os dois e aí sabe o que eu falei para o Edson naquele dia que estivemos juntos o juiz é que se vire rapaz você tem só é que esperar o grito lá o anúncio e o Zaidan conhece muito bem esse leilão do fazendeiro que é um marco lá na região porque é uma disputa eu fui nas fazendas e gente que todo ano inscreve seus lotes busca sempre se aprimorar de uma temporada para outra porque claro o troféu é algo simbólico mas assim aceitação do mercado local muita gente de todas as partes do Brasil acompanham esse leilão do fazendeiro que o canal do Boi vai mostrar no dia 16 de maio fazendo parte da 41ª Expo Can é um acontecimento as pessoas se baseiam nele e disputam com bastante afinco é muito legal isso quem gosta muito disso é o Murilo Borges nosso amigo que inclusive está vindo para cá já queria ter nascido aqui e ficado aqui para sempre mas ele roda uma barbaridade está vindo para cá e eu estive com ele lá e com o Iotinho Fontoura que vai dividir com ele a organização dos leilões mas esse é só um exemplo lá em Camapuã nós temos em várias partes do Brasil essa influência na viraí Zaidan aqui realmente para nós do SBA dá muito orgulho de fazer parte dessa mostra que eles estão fazendo aqui dentro da Chácara na viraí que segunda-feira vai culminar com o leilão difícil saber qual que é a preferência de quem vem na segunda-feira para cá ou quem vai acompanhar pelo canal do Boi o leilão o que arrematar está bem arrematado é ainda bem que nós temos essa tecnologia né Daniel e a gente estava falando de Ibize você vê que o o boiadeiro gosta de ver essas coisas mesmo quem está ali assistindo é o Zé Utilo lá na viraí amigo nosso estava lá com a gente no dia de campo é um grande usa bastante semi usa touro nossa acredita na nossa genética está sempre a gente faz parte de um grupo e ele está sempre mostrando animal bom como esses bezerros como as novilhas comprou um touro que ele colocou o nome de paiaguás um filho do armador muito grosso muito bom a gente até ficou sócio nele e essas novilhas para a gente encerrar a ala são todas as novilhas prens são as doadoras do presente já e seguramento do futuro que quem levar já vai ter um ventre muito especial e uma vida longa produtiva pela frente então para você ver o que a gente está falando de uniformidade você olha são todos o mesmo tipo mesma conformação mesma uniformidade todas as prens elas estão prens como se fosse para a gente a gente está dentro da estação de moto a gente fez os acasalamentos dirigidos para elas como se fosse para nós mesmo ficar com elas ou seja quem estiver comprando isso aí está comprando essas futuras doadoras e está comprando o ventre delas também que está com um produto que nós acasalamos como se fosse para nós outro lote de excelente qualidade quem estiver adquirindo essas novilhas tem as futuras doadoras como você disse é e com um intervalo de parte muito pequeno com muita produtividade mães de grandes touros que vão te dar muita produtividade também você está vendo aí marcado no lombo é tanta organização aqui que já está tudo pronto para o leilão já faz alguns dias você está voando aí já está cobiçando na verdade você vê esse catálogo inteiro no site da Navira procura lá Leilão Navira aí 30 anos vai aparecer um monte de link para você clicar você vai ter acesso ao catálogo com vídeo de cada lote a equipe do nosso Vaguinho Fonseca Vaguinho Indaiá já preparou tudo está tudo no site você tem como olhar genealogia avaliações que é uma coisa importante que a Navira aí faz muita questão de se basear também nesses números enfim tem todas as informações que você precisa de todos os lotes dos touros das bezerras das vacas parisas das vacas solteiras das novilhas prens tudo 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 está à sua disposição e essas novilhas estão à venda para o senhor sim de todo o Brasil se não puder vir a Uberaba desfrutar desse ambiente delicioso que nós estamos vivendo aqui na Chácara Navira aí em Uberaba fica aqui coladinho na cidade a gente vai fazer muita questão que você esteja ligado no canal do Boi para acompanhar essa programação especial que vai seguir hoje nessa quinta-feira aqui estamos aqui ocupando uma boa parte do Bom Dia Produtor aliás agradecer a direção do SBA que nos abriu esse espaço para mostrar desde as primeiras horas o que é ontem ficamos aqui até praticamente já tinha anoitecido no programa Mais Pecuária com Jorge Zaidan que vai voltar agora para a gente encerrar essa participação e eu acho que essa prestação de serviço mostra o que é a transparência do trabalho de vocês e os resultados que a sua genética pode produzir no campo quer dizer é o preto no branco é aquilo que o cara quer na verdade e é o que movimenta a pecuária do Brasil que dá mais da metade do PIB do que nós temos aqui né Claudio é eu acho que é isso mostrar a realidade da fazenda aqui até bom que vocês saem um pouco do estúdio né fique em loco na fazenda eu acho é bom é bom para quem assiste também fica um clima mais gostoso e para a gente que está aqui trocando ideia e vendo e acaba que a gente está sempre por dentro das trazendo vocês estão sempre trazendo muita informação para a gente ainda mais ver uma imagem dessa do gado da gente sendo espalhada aí pelo Brasil é muito importante para a gente também Daniel e é sempre um prazer recebê-los aqui a SBA sempre é bem-vindo aqui na Chacra legal nós sentimos realmente em casa aqui obrigado ao Claudio obrigado também ao Alan eles vão ficar aqui o dia todo se você estiver passando venha para cá entra vem comer um pãozinho de queijo aqui vem tomar um café vem conversar a simpatia do pessoal a hospitalidade aqui na Naveiraí como diria o nosso velho Cláudio Sabino Carvalho pai do Claudinho que o Claudinho herdou esse palavreado dele também é desbaseado o que você tem aqui quando você chega na Naveiraí você vê por aqui o que você sente aqui de hospitalidade de prazer de viver essa pecuária que eles produzem com tanto amor vive disso e faz com que você também viva e viva melhor com o que eles têm para te oferecer e o leilão está chegando agora nós temos ainda muito para acontecer dentro da Exposebo 85 anos mas acho que uma data importante é esse dia 29 a partir de 1 da tarde quando o Canal do Boi vai mostrar né Zaidan esse leilão de 30 anos da Naveiraí que o Canal do Boi vai mostrar na íntegra a partir de 1 da tarde na segunda-feira volta com você falou de estúdio ele gosta de um estúdio gosta de um ar-condicionado só vem para Uberaba nessa época que já está começando a soprar um pouquinho mais fresco então o Jorge Zaidan adora mas ele sai dos estúdios sempre vem aqui para a sua Uberaba para ver esse portento chamado Chakra Naviraí meu caro Jorge Zaidan Carvalho filho também e nós continuamos respirando o ar puro da Chakra Naviraí hoje no programa Agricultura BR com Fabiano Reis nós teremos também uma participação aqui da Chakra e o programa mais pecuária desta quinta-feira será apresentado direto ao vivo aqui às margens da rodovia BR-050 na Chakra Naviraí da família de Cláudio Sabino Carvalho e falando um pouco da Esposebu esse leilão faz parte da programação da Esposebu 85 anos ela será aberta oficialmente no sábado depois de amanhã às 10 horas com a transmissão ao vivo do Agrocanal emissora do SBA o Sistema Brasileiro do Agronegócio Daniel de Paula e eu estaremos na pista de julgamento do Parque Fernando Costa da ABCZ para mostrar os principais acontecimentos da abertura oficial a participação a presença do presidente da República Jair Bolsonaro era aguardada pela ABCZ mas já se tem a confirmação do Planalto de que o presidente não virá para a solenidade de abertura deste sábado a ministra da Agricultura Tereza Cristina Correia da Costa Dias esta já confirmou a sua presença inclusive ela participa no período da tarde também no sábado de uma mesa redonda organizada pela Câmara Federal deputados ligados ao agronegócio vão debater o futuro do agronegócio brasileiro a ministra é convidada especial será no sábado à tarde a partir das 4 horas na sede da ABCZ lá mesmo no Parque Fernando Costa e apesar de a abertura ser somente no sábado hoje 25 já tem o início da programação já o início da programação da Exposebu 85 anos a abertura da programação será no Museu do Zebu uma mostra especial que é renovada a cada ano por ocasião da Exposebu vai falar do tema da feira este ano que são os 100 anos da ABCZ e um dia ainda na nossa programação vamos contar essa história porque que a ABCZ que foi criada com esse nome apenas em 1967 depois de ter o nome de Sociedade Rural do Triângulo Mineiro entidade criada em 1934 aqui mesmo em Uberaba está falando em 100 anos é porque em 1919 portanto 100 anos atrás foi aberto o livro de registro das raças zebuínas que estavam sendo importadas naquela época em grande quantidade da Índia é o Herdbook Zebu então a ABCZ usou essa data de criação do Herdbook para falar para ter como centenário da entidade hoje a ABCZ tema da Exposebu 85 anos e o Museu do Zebu que será aberto hoje fala exatamente mostra uma linha do tempo desde 1919 até os dias atuais passando pela importação do lugar do Zebu da Índia dos primeiros registros genealógicos na década de 1930 do século passado enfim uma linha do tempo do Zebu a presença das raças indianas aqui no Brasil também hoje será lançado um livro ABCZ histórias e histórias será um relançamento desse livro que foi escrito na década de 1980 contando essa história toda claro com atualizações com fatos com até a participação a volta das importações do gado indiano que foram interrompidas na década de 1960 mais precisamente em 1962 mas recentemente no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi autorizada a volta das importações na forma de material genético e o livro conta tudo isso será lançado hoje no Parque Fernando Costa continuamos respirando a esposa Ebu direto da Chacra Navira e daqui a pouco no programa Agricultura BR tem mais participações ao vivo daqui e você é meu convidado para logo mais às 10 para 6 no horário de Brasília o programa Mais Pecuária será transmitido daqui também eu volto para o nosso centro de TV com a Juliana Casanato e o Adriano Faleiros com vocês muito obrigado a gente que agradece ainda um bom trabalho para você a toda a nossa equipe Daniel de Paula a todos os participantes também desse grandioso evento na verdade é só um aquecimento aí porque tem muita coisa bacana para vir nós temos a Exposebu chegando abertura oficial também aqui pelo canal do Boi você vai conferir tudo de perto na Viraí com o leilão de 30 anos também na segunda-feira na segunda vamos ter ainda mais movimentações aqui no Bom Dia Produtor e a gente dá a sequência agora para um breve intervalo comercial mas é bem rapidinho na sequência a gente volta com muito mais para você não sai daí não são oito horas e um minuto e a gente segue aqui ao vivo para você ligado na nossa programação com o Bom Dia Produtor você já acompanhou aí toda essa participação muito especial direto lá da Chacra na Viraí em Uberaba daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre oportunidades de negócio para você mas a Ouro Fino empresa parceira aqui do SPA também participou do Confinar 2019 evento que foi realizado nesta segunda e terça aliás terça e quarta-feira aqui em Campo Grande no Mato Grosso do Sul e apresentou para os pecuaristas novas tecnologias acompanhe Confinar 2019 acontecendo e a Ouro Fino é presença marcante no evento aqui do meu lado está o Lupés que vai falar um pouquinho para a gente da atuação da empresa na feira esse ano não é mesmo? Exatamente O Ouro Fino está aqui para receber principalmente seus clientes as pessoas que a gente já atende a campo nas nossas visitações nosso trabalho a campo e para falar um pouco das nossas novidades A Ouro Fino é uma empresa muito engajada no trabalho junto às fazendas e quando a gente sempre tem uma novidade a gente quer que o produtor tenha consciência e conheça o produto a fundo O que é o produto que vocês estão apresentando esse ano? Bom, como o Confinar trata principalmente de confinamento engorda de animais nós temos três principais produtos destinados a essa categoria a gente tem o Evol que é um endectocida formulado com duas moléculas o sufoxo de albendazole e a ivermectina com um período curto de carência ou seja ele é um produto destinado a engorda de animais a finalização dos animais nossa vacina PoliBT que é uma conjunção entre clostridiose e botulismo e tétano então com uma vacina com eficiência a gente consegue proteger contra as principais doenças do rebanho e o Colosso um produto extremamente conhecido bastante utilizado já pelo produtor que também tem indicação para essa categoria Agora para o produtor que tem o confinamento como que tem sido a atuação da Orofino junto com ele quais os principais problemas identificados dentro desse sistema? A Orofino ela trabalha principalmente na área de saúde animal então o nosso trabalho junto com o produtor para o confinador é o trabalho de colocar os produtos na época certa na hora certa treinar o seu pessoal com relação a doenças do confinamento e dar todo o respaldo do momento que aquele animal entra no confinamento até o seu final até o abate Tá certo então muito obrigado pela sua participação lembrando a você que essa entrevista pode ser revista lá no nosso portal sba1.com direto do confinar em Campo Grande Vinícius Souza O Ministério Público do Rio Grande do Sul deve apresentar em 30 dias uma decisão sobre o uso do herbicida 2,4D no estado Nessa semana nós tivemos mais uma reunião para discutir o assunto com lideranças e produtores de frutas Eles alegam prejuízos milionários em pomares por causa da deriva do herbicida A reportagem é de Annelise Nicolodi O governo do Rio Grande do Sul tem um mês para se manifestar sobre a utilização do herbicida 2,4D na próxima safra de soja independente dos encaminhamentos feitos pelo grupo de trabalho criado desde que a polêmica começou O prazo foi estabelecido em uma audiência pública realizada na última terça-feira em Porto Alegre que contou com a participação de produtores das culturas afetadas pelo herbicida que alegam prejuízos milionários em pomares principalmente de uva e maçã por causa da deriva do produto Assim como os produtores de soja a Secretaria de Agricultura do Estado não cogita proibir o uso do herbicida mas sim aprimorar a legislação que regulamenta a aplicação terrestre dar treinamento e também fazer a criação de um fundo de indenização Do Rio Grande do Sul Annelise Nicolodi Oi, Walter Puga Jr. recebeu nos estúdios da BBM em São Paulo Armando Mattielli presidente da Associação dos Cafeicultores do Brasil a Sincal eles fizeram uma análise do preço do café no Brasil e no mundo uma entrevista muito bacana acompanhe Doutor Armando obrigado mais uma vez por ter vindo participar do nosso programa vamos direto ao assunto que preocupa hoje a cafeicultura não só brasileira como a cafeicultura mundial são os baixos preços do café no mercado internacional é uma luta de muitos anos o que ocorre? o que ocorre é uma vontade política uma falta de visão e a gente não querer ganhar dinheiro eu acho que o Brasil tem uma tendência de gostar de ser pobre então as nossas lideranças estão mofadas o governo está mudando e as nossas lideranças estão ficando as mesmas e nós perdemos inclusive o decato no Ministério da Agricultura que era um ponto de equilíbrio então nós temos que acertar uma política independente dessas lideranças que nós temos e nós estamos pensando em criar uma organização chamada O Café organização dos países produtores de café justamente para regulamentar os preços para os demais países porque todas as instituições que estão aí cuidando do café tanto o CNC como o OIC como outras instituições para mim não estão fazendo nada não digo que não estão fazendo nada mas são amorfas são antigas incapacitadas não tem visões de marketing No Brasil o preço mínimo do café recentemente pouco mais de R$362 a saca para o Arábica está abaixo do custo de produção? É um absurdo isso está ferindo a Constituição Brasileira do artigo 187 está ferindo o Estatuto da Terra Lei 4.504 artigo 73 e 85 o governo volta a prevaricar nós não podemos aceitar um preço mínimo ridículo o custo hoje de produção que nós temos calçado no ano passado pela UFRA Universidade Federal de Lavras era 488 como é que a ministra era uma senhora interessante tem feito um bom trabalho foi agora lá para os Estados Unidos e não só isso ela tem feito um bom trabalho mas ela foi cooptada por essas lideranças antigas mofadas nós tivemos com ela lá em dezembro no Centro Cultural do Banco do Brasil explicamos o que estava acontecendo isso aí mas a única saída que nós estamos tendo para o café é a criação da organização dos países produtores de café é a única maneira foi sempre assim isso é cíclico e o momento é oportuno como você disse é uma situação na América Central de miserabilidade você vê eles estão atravessando os Estados Unidos indo o México indo para os Estados Unidos ou seja o que é a base da Guatemala Nicarágua Costa Rica Costa Rica nem tanto mas Salvador ou Duras é café então eles estão recebendo tão pouco tamanha miserabilidade e pobreza que eles vão e tem dinheiro então eles estão indo para os Estados Unidos mas a questão do preço baixo para o café não é só no Brasil não é no mundo inteiro está certo mas o grande responsável é o Brasil o Brasil tem 35% do mercado então nós temos que chamar os faróis para nós e nós temos que ser o protagonizador da criação da Ocafé o Brasil pode criar nós temos estrutura nós temos logística nós temos bons locais para criar a organização dos países produtores que é o Ocafé vamos fazer aqui no Brasil e os países nós tivemos agora no México ano passado na reunião da OIC e nós falamos com 26 países todo mundo está concordando em ter uma organização dessa daqui só dos produtores uma organização internacional dos produtores só dos produtores nós não queremos compradoras junto conosco para querer ter a Nestria para nos explorar mais a Stockware nós não queremos nós queremos dois produtores de café e a gente determinar um preço mínimo condizente que venha remunerar o preço mínimo que nós tínhamos nos anos 83 no Acordo Internacional de Café era entre 1,20 e 1,40 dólares por libra peso hoje está menos de 1 se a gente pegar a inflação americana de 1,20 e 1,40 daquela época dólar por libra peso e corrigir teria que estar na faixa de 3,40 3,60 3,65 olha e nós estamos vendendo a 90 nós estamos vendendo na verdade calculado matematicamente a 28% do preço que nós vendíamos nos anos 80 vê se tem lógica isso então o que acontece aí aumenta o plantio de droga no Peru aumenta o plantio de droga lá na Colômbia aumenta a pobreza na América Central aumenta a pobreza nos países africanos que vão correr lá para a Europa depois a Europa chora não quer pagar nada pelo café então a organização que é o Ocafé é que vai dirimir todas essas situações colocar preços condizentes é lógico que vai ser uma organização que estará envolvida do governo mas nós temos que estar no meio tem que ser uma organização que tenha apoio da entidade privada porque se largar na esfera governamental sempre tem os aconchegos que nós não queremos tem que ser uma coisa do produtor tá certo? os colombianos recentemente se queixaram que os preços que tem como base o café colombiano em Nova York estão também aviltados então o mercado de bolsa está fora da realidade até os colombianos que sempre tiveram algumas vantagens agora reclamam como você vê essa situação Colômbia Nova York? Bom, eu não me lembro exatamente se foi 28 de agosto ou 28 de setembro do ano passado os colombianos já vieram aqui no Brasil já se reuniram com nossas lideranças já propuseram isso lá atrás e o Brasil não topou e o Roberto Velez um pouco antes da reunião da OIC que foi lá em Naroba na semana passada voltou o assunto o Brasil não topou ele piscou deu sinal de que quer sair de Nova York nós temos que sair porque lá só tem rentista lá só tem grandes especuladores e lá tudo manipulado pra que tem que ter a bolsa de Nova York pra que pra ganhar os grandes oligopólios ganhar absurdo de dinheiro então dentro dessa concepção da criação da O Café nós vamos sair fora de Nova York pra que Nova York tem 5 grandes empresas multinacionais DT, Stocker e outros que é responsável por 80% da compra do café no mundo que é o país suíço da exploração o suíço protege o que eles falam tá certo então tá na mão dos suíços e eles fazem o que querem olha a situação num preço de café 95 centavos por livre a preço gente o que é isso e o nosso preço é 370 reais não paga com produção agora vamos falar um pouco das consequências disso independente da pobreza como você estou em alguns países da América Central dificuldade crescimento desânimo do produtor lá na Colômbia o crescimento do plantio de drogas no caso do Brasil o endividamento do cafeicultor cresce cresce e o pior de tudo o principal estado produtor é o Minas Gerais então Minas segundo o Graciliano Ramos lá nos grandes setores veredas tem Minas que eram as minas de minerais ouro prata e gerais que eram os campos gerais essa definição de Minas Gerais então as minas de Minas Gerais hoje é o café que não tem mais as minas de diamantes e eles não estão conseguindo ver então nós estamos falando com os políticos mineiros os deputados mineiros tentando chegar no Zema que é o governador que é o nome da direita para mostrar que o café ao invés de estar vendendo a 370 pode estar vendendo a 800 a mil reais calcula o que isso é implementar no estado de Minas se você pega lá um produtor com 30 mil reais isso vai para o mercado passa 100 está certo porque cada dinheiro que você coloca no mercado que você coloca no comércio passa a valer 3 então o governo está devendo 100 bilhões o café poderia tranquilamente sanear praticamente quase metade da dívida do estado de Minas Gerais não tem mais mina mas tem o café que virou uma outra mina e que o governo não está vendo nós estamos em contato lá eu, Marcon Jacó e outros colegas da Sincal para tentar marcar uma audiência com o governador do estado de Minas Gerais que é o Zema para tomar uma atitude em relação ao café para tomar uma atitude porque está tendo uma pobreza está tristeza de entrar no estado de Minas eu sou paulista está certo quando atravessa a estrada para lá é outro mundo cheio de buraco cheio de matraje de coisa aquela cidade não sai de cheio de cachorro quando você vai medir o IDH dos municípios mineiros dá uma olhada que tristeza que está dentro do ranking da mensuração de IDH somente um município de Minas ficou entre os 100 que foi Patos de Minas aqui no estado de São Paulo entraram diversos Santa Catarina Lula do Sul uma série de municípios e alguma coisa do Mato Grosso mas Minas um estado fantástico um estado riquíssimo 20 e tantos milhões de habitantes está nessa situação de miserabilidade e não valoriza o café e não valoriza o café vamos tirar Minas do buraco com a mina de Minas que é o café você acaba de ouvir Armando Mathiel Armando Mathiel é presidente da Associação dos Cafeicultores do Brasil a SINCAL posição clara em defesa da cafeicultura de Minas Gerais e a cafeicultura do Brasil agradeço a sua presença aqui muito obrigado voltamos ao programa é com vocês obrigado bom por aqui hora de intervalo comercial lembrando que se você quiser participar com a gente sugerir alguma matéria para que a gente aborde aqui no programa é só você enviar a sua mensagem via WhatsApp 679-9863-1001 o próximo bloco é hora do de olho na fazenda colonial 50 anos oferta a preço fixo de 60 touros e 100 matrizes Nelore PO realizada pela Central Leilões logo depois na volta a gente vai ao vivo conversar com a Fernanda Mariana pessoal da Central Leilões que vai trazer todos os detalhes para você desta oferta muito especial são 8 horas e 15 minutos daqui a pouco nós estamos de volta agora são 8 horas e 17 minutos horário de Brasília nós já estamos de volta um dos mais aguardados eventos da pecuária nacional e internacional o dia de campo Nelore do Golias será realizado no próximo dia 27 de abril sábado agora na Fazenda Água Branca em Birigui, São Paulo e conta com uma programação muito especial que inclui um leilão com oferta do melhor da genética da marca mais informações agora você confere na reportagem de Gustavo D'Angelo A Centenária Fazenda Água Branca sede do projeto Nelore do Golias abre suas porteiras para um dos principais eventos do calendário do agronegócio pecuaristas, técnicos e pesquisadores terão a oportunidade de conferir o trabalho do criatório que há 16 anos utiliza avançadas tecnologias para aprimorar a raça Nelore os anfitriões Fábio e Lilica prepararam uma programação especial que espera um grande público A gente conseguiu fazer um ponto de encontro da pecuária nacional e internacional onde a gente consegue mostrar ao vivo e a cores o nosso ponto principal da seleção da genética Golias então eles vão ver o real estado da tecnologia do direcionamento de seleção de carcaça do direcionamento da seleção genética e isso a gente tenta fazer todo ano através dessa demonstração no dia de campo Estamos aguardando aí cerca de 2 mil pessoas fazendeiros, pecuaristas técnicos de todo o Brasil e do exterior também vamos ter o café da manhã com os tradicionais produtos do leite do Nelore do Golias e após isso apresentações do gado vamos ter algumas homenagens e também degustação das carnes dos cortes especiais da carne do nosso trabalho O dia de campo Nelore do Golias é um dos eventos mais aguardados da pecuária nacional e internacional e neste ano chega a sua nona edição prometendo surpreender mais uma vez quem estiver presente A novidade é a surpresa mas uma das coisas diferentes e bem gostosas que vai ser que vai ser um resgate é a tradição da pecuária brasileira vamos ter uma queima do alho feita pela turma do Hospital do Câncer de Barretos no Hospital do Amor e isso tudo vai ser para resgatar a tradição do pecuarista tradicional aquele pecuarista que vem já há várias gerações trabalhando com gado no Brasil Um leilão também será realizado com a oferta do melhor da genética Nelore do Golias A gente separou a abertura da safra 2017 então a gente separou são 70 touros escolhidos a dedo isso de um N de 350 touros então tiramos o filé mignon o que a gente diria assim a nata da safra 2017 com vai aparecer dois destaques que possíveis touros de central e separamos também são 12 doadoras duas do núcleo leiteiro e mais 10 doadoras do projeto carne uma POI vai ter esse ano tiramos também uma POI de ponta aqui do trabalho e depois três novilhas prenhas super precoces e mais cinco bezerras que serão ofertadas queria convidar todos os telespectadores do canal do Boi que nos acompanham a partir das 11 horas no sábado dia 27 e aqueles que forem convidados estarem presentes que vai ser realmente um grande marco da pecuária nacional a gente acredita que essa genética vai contribuir muito ainda principalmente para a melhora da carne de qualidade da raça anelosa esperamos vocês todos para nos acompanhar muito bem e agora nós vamos até o estúdio da Central Leilões que fica em Aracatuba São Paulo para a gente continuar aí com o de olho na Fazenda Colonial 50 anos nós estamos a semana toda reforçando o convite para você fazer o seu investimento uma oferta bem expressiva de touros e matrizes na LORIPO está sendo oferecida aí para quem quer fazer o investimento e além disso uma modalidade diferente do convencional se trata de vendas a preços fixos quem nos recebe lá é a Fernanda Mariano muito bem acompanhada também Fernanda bom dia para você a gente abre esse espaço bastante especial para vocês seguirem com as vendas aproveitando já os dias finais dessa venda tão especial bom dia para você bem vinda por aqui bom dia Juliana muito obrigada pelo acolhimento de sempre de fato é como você destacou essa semana está especial hoje a gente já está aí na quinta-feira então a gente começou na segunda-feira essa comercialização especial pelo 50-inário dentro da programação do 50-inário da Colonial Agropecuária então de fato está sendo apresentado ao mercado um diferencial tanto em oferta em produtos como também nessa modalidade como você destacou uma modalidade comercial diferenciada e para a gente trazer detalhes e já apresentar muito do que está disponível visto que todos os criadores podem ligar neste momento na nossa mesa operadora para efetivar os seus negócios para trazer todos esses detalhes eu estou aqui com o Neurisvan Teixeira ele que é gerente de melhoramento da Colonial Agropecuária Neurisvan mais uma vez bom dia nós temos aí uma semana de excelentes negócios a gente tem tido muita aceitação do mercado e isso é em virtude dessa marca tão importante bom dia mais uma vez vamos falar desse grande evento Bom dia Fernanda bom dia a todos do SBA a todos os companheiros do Brasil criadores e pecuaristas do Brasil estamos à disposição para qualquer consulta de fato a Colonial Agropecuária está completando 50 anos de trabalho no norte de Minas Gerais seleção a pastos sempre focada na produtividade e estaremos aqui apresentando o que a gente tem de melhor naquelas nossas condições nós garantimos que o nosso produto ele vai melhorar com a condição do nosso Brasil o Brasil por ser muito grande um país continental praticamente então tem condições melhores que as nossas adversas que tem lá no norte de Minas mas Nelore a gente afirma sempre que ele produz mais ele é selecionado naquelas intempéries do norte de Minas e que ao longo do perímetro brasileiro de todo o território brasileiro ele vai produzir muito mais assim como a gente tem vendido ao longo desses anos nós vamos destacar todas essas características da seleção colonial com certeza mas para já dar andamento e mostrar um pouco dessa oferta eu queria que o canal apresentasse o lote 59 por gentileza porque aí o Neurisman vai falar um pouquinho de todos esses animais que estão disponíveis não é? e trazer informações dessa grande marca dessa seleção que especialmente tem feito aí diferença no rebanho nacional então lote 59 por favor canal enquanto isso o Neurisman vai lembrando das nossas condições importante a gente destacar que a gente está falando num parcelamento são 14 parcelas dentro dessa semana não é isso mesmo? é essa modalidade de venda vamos frisar que o de olho na fazenda o sistema de venda a preço fixo é uma modalidade que está funcionando muito bem e a gente a colonial tem iniciado estamos iniciando nesse momento nesse primeiro evento e os produtores rurais que queiram comprar um produto a preço fixo ele pode ter certeza que esses preços são os preços praticados lá na fazenda colonial para todo o território brasileiro a venda direto na fazenda baseando nesses nossos pilares de garantir a produtividade então a gente também acredita que o preço é convidativo para o investidor nesse momento tanto é que a gente já pode até carimbar carimbar o vendido aqui nesse animal 59 então lá de 59 a gente já pode carimbar então o canal como vendido mais uma das grandes oportunidades que já foram aí absorvidas pelo mercado a gente vai até já dizer aqui anunciar o nome do comprador do Neurisvan é o seu Dover Silva Tostes da fazenda Monte Verde em Miracema ele que fez inclusive o pagamento à vista porque existe essa modalidade também né é a modalidade de pagamento à vista é um incentivo para o investidor tem um desconto de 8% e a gente acredita que para alguns dos nossos investidores que queiram pagar na outra modalidade que não seja essa modalidade a prazo então 8% é uma porcentagem que ajuda muito nas suas contas finais com certeza então parabéns para o seu Dover lá do Rio de Janeiro vamos aproveitar e passar outras alternativas vamos chamar o lote 11 então canal por favor o lote 11 ele já é uma alternativa das matrizes das fêmeas que estão sendo comercializadas lembrando então que dentro dessa semana especial nós temos a oferta de fêmeas e de reprodutores esse é um lote bastante especial Guilherme Furtado em outras apresentações destacou ele destacou ele que dá para começar um rebanho já com ele não é isso Neuzevan? é verdade o Guilherme tem uma experiência muito grande na pecuária de corte brasileira ele vem já há muito tempo trabalhando no negócio e ele está coberto de razão esse lote dá para formar um rebanho nós temos vacas nesse lote com 23 de índices e ABCZ ou seja se tivesse um ranqueamento assim como tem alguns outros programas talvez ela seria 0,1% como a ABCZ no último ano introduziu o sistema de ranqueamento por década então ela continua década porém o índice dela é o mais alto de todo o trabalho dessa semana aqui no da Central Leilões com a Colonial 50 anos exatamente nós temos aí um percentual como o Neurozvan destacou Guilherme Furtado nosso gerente comercial também esse tipo de avaliação da ECA1 é uma constante dentro de toda a oferta mas uma das alternativas muito interessantes que a gente tem à disposição e eu acredito que a gente possa já passar por outras a gente chama o lote 12 então o lote 12 e o Neurozvan comentar um pouco também sobre ele aproveitando para informar que a nossa mesa operadora está aqui à disposição todos os criadores que tiverem interesse em descobrir detalhes a respeito dessa da questão do frete da questão do parcelamento da questão dos animais especificamente é só ligar no 18 3622 4999 e no 18 99637 2999 esse último número também é o WhatsApp então fica facilitada aí a nossa comunicação Neurozvan mais uma oferta interessantíssima com um valor muito acessível de fato uma oportunidade de excelente negócio Fernando a gente sempre tem preocupado ao longo desses 30 anos de acasalamento junto à colonial a minha participação voltado para você conseguir sempre ter variabilidade genética nesse lote apresenta exatamente o que nós temos por ser um rebanho muito bem selecionado com foco em produtividade e alguns itens de seleção que abrange no MGT ou no IABCZ ou nos índices genéticos então a gente busca a variabilidade genética para a gente permanecer obtendo ganho genético então essa variabilidade genética com a renovação dos indivíduos ou seja com a diminuição do intervalo de geração exatamente nos traz ganho genético ganho positivo para o nosso negócio para a pecuária de corte então tem o FALUC que é range tem o dirigível que é Alpes e tem o GELUM que é ganho então você vê essa exatamente a variabilidade genética que a gente consegue ter junto a colonial nesses trabalhos de muitos anos de pressão de seleção e características que vão empregar maior produtividade que vão de fato levar o criador a ter tudo o que o mercado precisa hoje a gente busca inclusive a padronização a gente sabe que a pecuária de corte ou para a gente começar a vender melhor a nossa carne brasileira que vende bem mas tem que melhorar ainda para o produtor a gente acredita que é possível melhorar sempre então a gente exatamente busca nesses animais a uniformidade que é o que a colonial também tem de melhor a gente padroniza muito a nossa produção mesmo buscando sempre a variabilidade genética que é também importante no trabalho de seleção para que o nosso investidor principalmente o investidor de touro esse investidor de touro precisa ter um produto que tenha padronização isso é que imprime muito a seleção colonial com esses 50 anos quer ver um exemplo disso? se a gente chamar agora o lote 13 nós vamos ter um exemplo que a qualidade e a oferta continua continua com essa mesma padronização continua com essa mesma qualidade que estamos apresentando então vamos chamar o lote 13 e quando eles vão falar dele e a gente está apresentando as fêmeas as fêmeas que estão aí com grande sucesso dentro dessa semana desde o primeiro dia muito procuradas porque a fêmea hoje de fato a gente precisa destacar é importante a gente ter essa matriz diferenciada dentro de um plantel a gente busca produtividade da pasto e esse padrão então esses dois animais apresentam bem um tipo colonial que nós falamos é um animal do frame moderado mais musculosos são animais a pasto a gente sempre frisa que é criado e recriado a pasto não tem suplementação nenhuma na colonial para os animais da parceleção alguns animais em alguns leilões que não é o caso dessa apresentação de olho na fazenda a gente trata no máximo 90 dias os animais vendidos dos leilões do norte de Minas e do Brasil todo que a gente apresenta para o mercado então de fato é uma oferta interessante e esse valor é um valor de presente não é isso Neurizum é um presente da colonial para o mercado é uma filha do muqueche só por falar em filha do muqueche o mercado acredito que deve valorizar pelo que o produto está apresentando a qualidade da sua morfologia produtiva e precoce e aí então a gente tem duas fêmeas PO 614 quilos em média prens então a gente precisa ter a possibilidade a gente precisa valorizar esse lote porque de fato é um lote importante vamos seguir com outras alternativas de fêmeas Neurizum vamos chamar o lote 24 a gente está apresentando fêmeas agora já já vão apresentar também os reprodutores porque nessa oferta especial colonial agropecuária 50 anos nós temos aí das duas modalidades as matrizes e também os reprodutores olha aí mais uma oferta de fêmeas muito destacada inclusive por conta das avaliações que João Campo vem fazendo durante essa semana Guilherme Furtado também é um lote especial também não é Neurizum? É um lote especial a gente agradece a equipe Central Leilões todo nome do Lourenço de todo o pessoal da Central Leilões inclusive do nosso cinegrafista Otangir que teve lá no norte de Minas Gerais e fez conseguiu fazer essas imagens que a gente que está lá há muitos anos às vezes a gente vê no dia a dia mas na televisão fica até mais bonita vamos falar assim e essas novilhas são novilhas retiradas para esse trabalho nós estamos exatamente apresentando esse padrão morfológico não só nas gerações mais velhas como continuando nas gerações mais novas que é exatamente a constante de um rebanho estar mantendo o foco e melhorando sempre exatamente e esse valor está certo Neurizum? é isso mesmo são 14 parcelas 500 reais? essa é uma parte especial que nós deixamos inclusive quase todo evento nós temos preços especiais é o preço praticado um pouco talvez abaixo até de alguns trabalhos algumas vendas nossas lá no norte de Minas Gerais como é venda direto então a gente acabou e os 50 anos acabou deixando um preço convidativo exatamente para o nosso investidor ficar à vontade para fazer bons negócios com esses valores tão baixos e agora é o momento de realizar esse negócio nós estamos nessa modalidade diferenciada especial que é dentro desse quadro aqui do SBA do canal do Boi de olho na fazenda porque a comercialização já está acontecendo é o momento de ligar agora e confirmar os seus lotes confirmar a sua compra toda a oferta está disponível no portal da Central Leilões se quiser ver um lote diferenciado você encontra lá mas se o criador quiser ligar para a nossa mesa operadora pedir algum lote específico que está lá paquerando que está dando uma olhada está analisando e avaliando ele pode ligar o Neurizvão faz questão aqui de dar informações a respeito do lote não é isso Neurizvão a nossa intenção aqui é esclarecer e informar os criadores a gente sempre está à disposição do mercado das leis das pessoas que querem conhecer mais a colonial o trabalho e que querem também investir estaremos aqui à disposição para explicar mais detalhes que o nosso cliente precisa solicitar estaremos à disposição sempre vamos chamar o lote 25 é mais um lote de fêmea e depois a gente passa aos reprodutores nesse lote de fêmea então lote 25 o canal a gente já aproveita para frisar os nossos telefones aqui da mesa operadora o Diogo o Guilherme está todo mundo à disposição aqui para trazer informações e detalhes dessa oferta é só ligar no 18 3622 4999 e no 18 99637 2999 olha aí o lote 25 que belo lote e que bela oportunidade Fernanda continua o mesmo padrão padrão morfológico de animal produtivo a pasto continua a mesma variabilidade genética a gente buscando sempre para melhorar esse trabalho esses animais essa seleção e as preenches as coberturas as preenches dessas novilhas é bem interessante porque a gente tem usado os novos tolos a nova geração exatamente para continuar evoluindo inclusive obtendo ganho genético que é um caminho para obter uma melhor padronização e obter resultados lucro no bolso do investidor certamente é uma característica importantíssima essa que a colonial está trazendo ao mercado vamos aproveitar a oportunidade e que alguns criadores já pediram para a gente apresentar os reprodutores também dessa oferta então a gente vai chamar o lote 35 canal por favor e a gente começa a falar então dos reprodutores que também estão tendo muitas consultas aqui com relação a esses animais diferenciados lotes 35 então nós tivemos aí durante todos os dias anteriores na segunda na terça na quarta criadores ligando questionando a respeito dos animais da oferta e os reprodutores tem feito muito sucesso e está aí na tela o motivo disso é um animal diferenciado de fato vai fazer a diferença lá no rebanho lá no plantel dos criadores esse animal apresenta muito bem o trabalho focado da colonial para a musculosidade para um padrão de um animal de um padrão frigorífico desejável a gente acredita que esse animal musculoso com frame moderado esse animal ele vai muito bem a passo a gente tem feito trabalhos ao longo desses 30 anos pelo menos das três últimas décadas e mostrando exatamente para o nosso investidor para as pessoas que acreditam na pecuária de corte no Brasil e na marca colonial que esse é o caminho então a gente indica esse animal para a pessoa que quer produzir bezerro de corte quer produzir reposição de fêmeas esse é o animal que é produtivo a pasto então de fato a gente está falando da questão da produção a pasto a gente vê as imagens aí esse pasto lindo que a colonial mantém mas é um tipo de animal que está adaptável a toda a toda a todo a todo pasto brasileiro a todas as condições que a gente tem de criação em todo o país não é isso mesmo Neurisvam? É o gado Nelore colonial ele foi como diz o João e o pessoal os clientes inclusive falado aqui há uns dois dias atrás forjado é uma palavra que a gente no Brasil o nosso português brasileiro ele tem um monte de palavras chaves ou de duplo sentido vamos falar assim e as pessoas que querem entender o forjado é feito exatamente para esse formato para animal de pasto é claro que os nossos animais nossa genética foi distribuída ao longo desses 25 anos vendendo sêmen no Brasil então todos os investidores que investiram no sêmen na genética colonial na forma de sêmen teve resultado na condição tanto de pasto quanto em manejo confinado que aí os animais têm uma melhor são ajudados vamos falar assim para uma condição melhorada a seu favor porque a gente sabe que lá no Norte de Minas as nossas condições é isso que nós temos da natureza daquela região e que é importante selecionar naquelas condições lá porque quando ele for distribuído vendido para todo o Brasil com outros níveis de qualidade de pastagem esses animais correspondem muito bem são superiores de fato é uma característica importante é essa uma adaptação importantíssima e para a gente mostrar ainda mais detalhes a respeito dessa oferta de reprodutores vamos chamar o lote 36 então o lote 36 mais uma alternativa dentro dessa oferta importante que a colonial está apresentando ao mercado por quê? porque está em comemoração em comemoração pelos seus cinquentenários são 50 anos de seleção e de grande contribuição a todo o Brasil vamos chamar então o lote 36 o lote 36 então o canal enquanto isso liga na nossa mesa operadora no 18 3622 4999 e no 18 99637 2999 esse lote 36 ele é gelum com bolero ou seja ganjas com bolero que é ranja e o ganjas tem também o ranja então duas vezes ranja esse animal é um animal indicado para 3P para animais produtivos de fertilidade de precocidade e também são animais de um freio moderado é um animal musculoso com as suas passagens de costado de paleta bem suave com uma boa musculatura evidente então a gente indica esse animal também para quem queira produzir fêmeas de reposição exatamente então são muitas as possibilidades de aplicação desse animal e o benefício que vai trazer lá para o reprodutor falando ainda na avaliação genética desse animal como um todo o trabalho dessa semana ele é um animal com avaliação genética muito boa junto ao programa da ABCZ ele tem um IABCZ de 16.48 igual está na tela do canal mas ele tem avaliação genética também no programa Nelore Brasil da NCP então a gente sabe que de fato é um touro mais que provado e assim como toda toda oferta e todo o rebanho que a gente sabe que a colonial mantém lá no seu trabalho é a colonial para todo o Brasil que já conhece a colonial ou para os que ainda não conhecem nós fazemos parte do programa Nelore Brasil da NCP lá do professor Raizildo foi fundado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto um programa de Nelore isso foi fundado em 1988 e a colonial é a fazenda de número 4 que entrou junto a esse programa e nós temos lá uma porcentagem muito alta daqueles dados daqueles índices em cima do gado colonial nós temos ainda aproximadamente 50 mil animais registrados junto a BCZ e todos avaliados não só avaliados em um ou dois programas mas sim uma grande parte desde 1999 nós fazemos ultrassonografia de carcaça e também fazemos a parte genômica foi baseada o Clarified das OETS ele foi baseado para iniciar os trabalhos no Brasil na seleção colonial que contribui muito com certeza com essa evolução genética de todo o rebanho nacional vamos aproveitar e trazer mais uma alternativa o lote 43 então enquanto isso a gente continua contando um pouco desse trabalho que a colonial tanto faz no seu dia a dia lá na fazenda para apresentar e desenvolver animais de ponta e também essa contribuição genética que já proporcionou a todo o gado que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil nós já comercializamos a seleção a marca colonial já comercializou mais de 3 milhões de doses nos últimos 25 anos aproximadamente e a gente continua com o trabalho focado buscando sempre produtividade a gente frisa sempre essa palavra produtividade porque no sistema de pasto sistema de manejo a pasto a gente trabalha e dá garantia do investidor desse nosso produto então é uma garantia a mais vamos chamar o lote 43 então para o Neurisma trazer detalhes do 43 que é mais uma oferta uma oferta interessante que já vem tendo consulta aqui na nossa mesa operadora e é o momento de lembrá-los 43 então canal por favor e lembrá-los do nosso telefone para que você ligue e confirme seus negócios o momento é agora semana é uma semana especial de comercialização ela está acontecendo desde segunda-feira e a gente tem aí ainda uma oferta muito interessante visto que como o Guilherme citou outras vezes sabe Neurivan se a gente fechar os olhos e apontar qualquer lote no catálogo a gente vai estar fazendo um bom negócio porque de fato a colonial colocou o que há de melhor dentro dessa oferta vamos chamar o lote 43 então por favor canal é bom a gente frisar sempre para os nossos clientes para os investidores nesse período dessa semana que o sistema de venda direta nós estamos dando um um frete para um raio de 300 km de Janaúba no norte de Minas e para os outros dos outros clientes de todo o Brasil por favor contacte o Guilherme a equipe central Leilões que nós podemos ajudar num frete compartilhado a partir por exemplo de Uberaba e pagaria a partir de Uberaba esse frete compartilhado que será transportado pela sertaneira de transporte o Anailson então conversando com o Guilherme com a equipe central Leilões nós podemos agilizar essa parte do frete porque é uma parte importante de toda a comercialização e para os clientes e a gente também do vendedor com certeza organizar esse negócio é o nosso papel então é só ligar liga para a nossa equipe pede informações a respeito dessa questão do frete mas isso não vai ser um problema para efetivar bom negócio não a gente de fato vai conseguir organizar isso de uma maneira interessante a todos bom eu ligo eu friso que é só ligar no 183622 4999 1899637 2999 na tela mais uma opção importantíssima dentro dessa oferta não é isso Lerosvan? É lote 43 continua o mesmo padrão morfológico padrão produtivo nós chamamos desse um padrão colonial que é só animais repito fica repetitivo mas é um animal de freio moderado esse animal que vai bem nos campos brasileiros na braquiária vai bem no búfio que é o que nós temos lá na fazenda colonial nas fazendas do grupo colonial tem algumas braquiárias algumas variedades mais novas no mercado esses animais com certeza vai melhor ainda responde muito melhor que nas condições lá do norte de Minas o nosso investidor pode ficar tranquilo que esse padrão morfológico ele vai estar de todo o trabalho da colonial ao longo de todos os animais você vai estar observando esse freio moderado essa parte de musculatura é avantajada e é isso que os animais vão transmitir são mais de 10 gerações focadas nesse trabalho o intervalo de geração da colonial por ter iniciado a superprecoce nós iniciamos o trabalho de superprecoce ainda em 1993 com 12 meses de idade 14 meses de idade então esse trabalho de superprecoce só vai e só tem resultado se ele tiver um animal nas condições que são criadas matrizes produtoras desses animais esses touros para essas condições e tem que ter uma reserva de gordura quer dizer uma parte de acabamento da carcaça para aguentar essas condições e produzir e ciclar para ter uma fertilidade apresentada naquele momento da idade superprecoce de fato então é um momento de aproveitar excelentes negócios esse momento é agora vamos chamar então o lote 42 a gente continua apresentando aqui as nossas alternativas dentro dos reprodutores que a colonial colocou à disposição do mercado então o lote 42 no lote 42 a gente vai mostrar mais uma mais uma das alternativas dessa oferta lembrando que a gente está falando de um parcelamento em 14 parcelas o valor que vai aparecer na tela é o valor a preço fixo todos esses valores então são a preço fixo olha aí o lote 42 no caso do lote 42 então vamos colocar o valor na tela canal a gente está falando de 14 parcelas e a gente está falando de um animal diferenciado também não é isso Nouros Van? exatamente Fernando a gente frisa e fica repetitivo mas olha o padrão morfológico produtivo ele é filho do gelum o gelum touro moderno novo atual e o tango é o pai do rambo então é um animal que vem do intervalo de geração um pouco maior e mostra exatamente o que a genética colonial imprime esse padrão morfológico produtivo de animal musculoso um padrão aceitável da caracterização racial animal quando diz o pessoal a cara de macho um animal que é um reprodutor que vai apresentar exatamente a sua progene e isso que ele tem ele vai transmitir isso que é das suas no mínimo 10 gerações selecionadas para esse padrão esse protótipo lá na colonial você fala de ser repetitivo mas é porque existe essa padronização não tem como a gente vai chamar mais um agora lote 39 a gente muda isso não são palavras minhas são palavras de Guilherme Furtado nosso gerente comercial ele fala a gente muda a imagem mas a gente continua com a mesma padronização a gente continua aí mostrando um diferencial que é o diferencial da colonial e o momento de aproveitar essa situação toda essa comercialização é agora é só ligar na nossa mesa operadora olha aí lote 39 outro lote também muito interessante que realmente promove essa produtividade todas essas características que o Neurivan está destacando é essa família do Gans ela contribuiu muito contribuiu com a pecuária de corte brasileira nós não temos dúvida é uma satisfação imensa estar apresentando para o mercado brasileiro nessa semana e ao longo de todos os anos que a gente tem trabalhado na pecuária seletiva inclusive na colonial o doutor Gabriel Andrade ele sempre focou para a gente há muitos anos atrás há três décadas pelo menos que eu estou lá e o Zé Parecido e tantas outras pessoas da nossa equipe que está no norte de Minas Gerais trabalhando focado para a produtividade esse é o nosso trabalho é o nosso foco esse touro apresenta exatamente a mesma característica que a gente vem falando produtividade a pasto musculoso e pesado nós apresentamos aqui então nessa nossa participação as alternativas dessa oferta e mostramos muito do que a colonial tem oferecido e oferta ao mercado tanto em matrizes nas fêmeas quanto nos reprodutores nós tivemos aí a oportunidade de ver exemplos mesmo exemplos de animais Neurisman eu quero agradecer a sua presença aqui hoje nessa manhã e eu quero contar inclusive em outras participações também porque a gente vai voltar para falar desse grande evento em outras circunstâncias mas a gente já deixa o convite a nossa equipe e a equipe colonial está à disposição para tirar todas as dúvidas não é isso mesmo Neurisman? A gente agradece em nome da colonial em nome do Dr. Gabriel Andrade que fundou a colonial agropecuária há 50 anos atrás lá em Janaúba Norte de Minas buscando exatamente essa produtividade daquela região que era uma região que tinha a pecuária já forte mas tem melhorado muito e tem incentivado aquele Norte de Minas o Dr. Gabriel e a sua família hoje o Felipe Andrade na pessoa do Felipe a gente agradece e do Zé Parecido a gente agradece toda a equipe SBA e todos os investidores do Brasil por confiar na nossa marca no nosso gado nesse gado que a gente acredita bastante Obrigada Neurisman mais uma vez nós voltamos então lá para Campo Grande lá para o estúdio com a Juliana desejando excelentes negócios a todos e um bom dia até a nossa próxima participação Obrigada Fernanda Neurisman também grande abraço a todos aí da equipe até uma próxima participação hoje ainda vamos dar continuidade nessa venda a preço fixo da Central Leilões colonial 50 anos colocando à disposição do mercado muita qualidade ainda hoje nas próximas agendas inclusive teremos outras participações por aqui a hora da gente continuar falando de coisa boa especialmente de tecnologias que auxiliam muito bem os produtores de todo o Brasil na hora de fazer o plantio Guilherme Beretta da Germe Passo já está por aqui e ele fala agora para nós sobre algumas soluções que a empresa coloca à disposição do mercado não é isso mesmo Guilherme bom dia para você é isso mesmo Juliana bom dia a você bom dia Adriano bom dia a você que nos acompanha a Germe Passo sempre enxergando nichos de mercado sempre lança produtos que o mercado quer isso é tão verdade que recentemente nós lançamos as sementes grafitadas que é um produto recomendado para você que faz a integração lavoura-pecuária você que tem máquinas precisas tem a VDT que tem plantadeiras de linha que regula de pequenas quantidades nós temos aí as sementes grafitadas para oferecer para você em contrapartida temos também o grande carro-chefe da empresa que são as sementes select esse produto onde nós escolhemos os melhores lotes para estar fazendo esse revestimento além disso vai o fungicida que controla os principais fungos que porventura possam ter na semente e isso está diretamente ligado a uma melhor germinação por parte desse material e por último o recobrimento que faz com que você tenha uma regulagem na sua máquina muito mais precisa lembrando que a Germe Passo trabalha hoje com 16 cultivares inclusive todas as cultivares BRS que são os lançamentos da Embrapa juntamente com a Unipasto nós temos aí por exemplo o próprio Piatan que talvez seja o primeiro BRS primeira braquiária BRS lançada nesse convênio entre a Embrapa e Unipasto temos também as outras braquiárias como o Ipiporã a Paiaguas ou seja produtos de primeira linha que fazem com que você tenha aí uma boa formação da sua pastagem temos os pânicos também o BRS Quênia o BRS Zuri também outras opções e leguminosas como estilosantes Campo Grande como eu já disse são três apresentações sementes select sementes grafitadas e para você que não conhece esses produtos quer utilizar sementes convencionais nós temos também as braquiárias com 50 de valor cultural e os pânicos com 35 por isso meu amigo não perca tempo entre em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto e adquira as melhores sementes do mercado nacional olha quem fez isso foi o Zanetinho Cardinal um produtor rural lá do Mato Grosso fez a implantação das suas pastagens é claro com parceria Germipasto e está bastante satisfeito acompanhe na matéria até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto estamos aqui numa propriedade que veio de herança e falando de pastagem falando de semente a gente está muito satisfeito com a Germipasto não somente satisfeito como eu indicaria a Germipasto para qualquer pecuarista fazer os seus investimentos sou Zanetinho Cardinal da Ama Agropecuária região de Rondonópolis então aqui está um depoimento de um pecuarista que está extremamente satisfeito com a semente de Germipasto até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto olha nós estamos prestes a lançar a compra programada Germipasto este aqui é um sistema de comercialização de semente na próxima segunda-feira inclusive quero fazer o convite para você nós estaremos já participando da AgriShow 2019 o evento que ocorre lá em Ribeirão Preto no interior de São Paulo do dia 29 ao dia 3 de maio a Germipasto vai estar com toda a sua equipe completa para fazer o atendimento a você e o mais interessante dessa história nós temos aí o lançamento da primeira tabela de vendas que é a Comprogramada sem dúvida nenhuma meu amigo a maior oportunidade comercial inclusive para você baixar o custo das sementes que você vai adquirir aí para a sua propriedade vamos dar uma olhada em mais detalhes no nosso VT acompanha aí A Germipasto tem presença confirmada na AgriShow 2019 a maior feira agro do Brasil entre os dias 29 de abril a 3 de maio em Ribeirão Preto São Paulo Sementes de pastagens em várias apresentações com menor preço e prazos de pagamentos estendidos venha conhecer os novos modelos de VDTEC condições especiais de lançamento aproveite para buscar informações técnicas garanta a melhor condição comercial da safra aguardamos sua visita para fazermos excelentes negócios até lá Olha e junto é lançada com o programado como eu já disse uma grande oportunidade de você fazer bons negócios então a marque aí na sua agenda do dia 29 ao dia 3 de maio portanto na próxima segunda-feira lá em Ribeirão Preto a Germipasto fazendo parte mais uma vez desse grandioso evento AgriShow 2019 Bom meus amigos por hoje é isso um grande abraço a todos Juliana é com você Obrigada Guilherme bom restinho de quinta-feira para você e toda a equipe da Germipasto até uma próxima participação Agora nós vamos até a Uniderp Agrárias aqui em Campo Grande e Mato Grosso do Sul porque começou hoje o simpósio do Ouvino Pantaneiro e quem nos atualiza sobre os preparativos já desse evento é José Cunha que está lá e tem mais informações para nós sobre toda essa movimentação José Cunha bom dia para você bem-vindo por aqui Tudo bem? Deu certo? Deu certo É isso mesmo nós estamos aqui na Uniderp Agrárias onde acontece hoje o simpósio do Ouvino Pantaneiro o pessoal está chegando aqui ainda e nós vamos acompanhar durante o dia toda a programação por aqui eu estou aqui com o professor Marcos Ferreira ele que é um dos coordenadores do evento vai falar um pouquinho com a gente aqui professor bom dia gostaria de o senhor falar sobre as expectativas como é que está essa programação aí para hoje Bom dia José expectativas estão ótimas nós tivemos um público estamos esperando um bom público porque já passou das 150 inscrições a gente nem estava contando porque é um evento aqui bem regional mas isso talvez seja bem interessante para a gente e nós vamos poder conseguir falar dos nossos trabalhos para um grande público Agora professor o que tem na programação de hoje a gente sabe que vem um pessoal da Espanha também vai falar sobre a experiência deles com a raça lá a raça descende de lá eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso Os nossos estudos eles buscam os ascendentes os animais que deram origem ao Ouvino Pantaneiro então nós vamos ter dois palestrantes uma de Portugal a doutora Begoni e o doutor Rui que é da Espanha vão falar da experiência deles lá que tem umas áreas muito menores e com animais que trazem um retorno muito grande financeiro para o proprietário inclusive na parte do turismo que desenvolve bastante regiões onde ocorreram um êxodo rural bastante grande então e aí nós vamos mostrar até onde nós estamos no estudo do Ouvino Pantaneiro que já foi liberado pelo Ministério da Agricultura o registro para a criação da raça e nós estamos nessas etapas de registro dos animais Agora professor essa raça vem sendo bem pesquisada aqui no Brasil também como é que estão essas pesquisas? A todo vapor então desde que ela começou a ser estudada em 2005 e nós tivemos a montagem do Centro Tecnológico de Vitrocultura no INDERP que foi o pontapé inicial e aí depois os outros parceiros entraram nós já temos resultados da questão reprodutiva da questão da qualidade de carne da resposta dela em diferentes sistemas de produção e estamos estudando vários sistemas de produção inclusive estamos estudando o leite agora que nós recebemos uma ordenhadeira da Sedast e também a parte de resposta nutricional a diferentes tipos de cultura que nós também pela Sedast nós conseguimos uma plantadeira para a gente agilizar o processo então a gente está conseguindo com parceiros sempre a cada dia que passa não só as instituições de pesquisa de ensino e do entorno mas também o auxílio do governo para a gente continuar pesquisando esse material genético que é único e é nosso aqui no estado e tudo isso vai ser falado aqui hoje no simpósio qual que é a programação também o que mais está previsto aqui na programação do evento então nessa parte da manhã nós vamos falar sobre em primeiro momento onde a gente chegou até o momento as expectativas disso depois nós vamos ter as palestras dos dois professores europeus e à tarde nós vamos falar sobre a qualidade da carne ovina uma parte bem ligada a essa parte regionalização da produção de alimentos então trazendo o aspecto do turismo também a qualidade da carne e também nós vamos discutir sobre a associação de criadores de ovino pantaneiro que nós vamos ter a pedra fundamental da associação aqui também amanhã nós vamos visitar a criação da Embrapa lá na fazenda modelo da Embrapa e nós vamos acompanhar os animais são oriundos também do centro tecnológico de ovino cultura e como que está sendo desenvolvido os trabalhos naquela região está certo professor Marcos obrigado pelas suas informações então é isso Juliana a gente vai passar por aqui acompanhando o evento e essa reportagem poderá ser revista através do nosso site sba1.com José Cunha de Campo Grande está certo Zé obrigado então obrigado professor Marcos também pelas informações a gente continua acompanhando essa movimentação para te atualizar também ao longo do dia Adriana segue até o próximo sábado o primeiro shopping cimental brasileiro desenvolvido para o Brasil o investidor tem a oportunidade de fazer aquisições em animais da raça que se destaca tanto pela produção de leite quanto de carne e por meio de venda a preço fixo uma modalidade diferente a transmissão por conta do canal do Boi e a realização é da Connect Leilões A raça cimental é a estrela de uma das ofertas mais importantes da temporada 50 touros 30 fêmeas 300 animais de cruzamento industrial integram o primeiro shopping cimental brasileiro desenvolvido para o Brasil o evento é promovido pelo grupo cimental brasileiro e conta com animais de 13 selecionadores de vários estados do país e de criadores convidados que seguem o mesmo conceito de trabalho o cimental chegou por aqui há um século com o passar do tempo teve agregada ao plantel genética oriunda de quatro continentes com essa base importante e variada o trabalho de melhoramento concentrou esforços no sentido de fixar nesse rebanho as características essenciais para a criação de animais eficientes e adaptados aos ambientes de regiões tropicais e subtropicais a partir desse conceito nasceu o cimental brasileiro que geração após geração vem se mostrando produtivo tolerante ao calor e ao ataque de parasitas nosso foco principal é produzir um touro que vai caminhar caminhar atrás da vaca branca que vai produzir excelentes meio sangue então vai ter uma alta fertilidade uma alta capacidade de serviço no campo e vai produzir excelentes machos e fêmeas meio sangue machos com alto poder de ganho de peso machos que se desenvolvem muito bem com excelentes características de carcaça e também fêmeas paralelamente fêmeas que possam produzir também essas qualidades mas também agreguem alta habilidade materna que é uma característica da raça cimental tem muita capacidade de produzir leite e um leite para desenvolver bem o bezerro e também animais de alta fertilidade os lotes do primeiro shopping cimental brasileiro desenvolvido para o Brasil foram apartados em criatórios comprometidos em manejar seus animais dentro de critérios de responsabilidade como a seleção a pasto e a participação no programa de melhoramento genético da associação brasileira de criadores da raça cimental o grupo também segue com rigor normas que proíbem artifícios como o uso de tosquia por exemplo quem quer usar o cimental no cruzamento industrial excelente oportunidade de comprar os reprodutores quem quiser comprar fêmeas para iniciar ou para implementar sua criação de cimental teremos ótimos animais sendo oferecidos ótimas matrizes sendo oferecidos nesse shopping e também animais cruzados nós sabemos que a meio-sangue cimental ela é indiscutivelmente a melhor receptora ela é uma mãe excepcional teremos lotes de meio-sangue cimental sendo oferecidos assim como lotes de macho macho cimental meio-sangue cimental Nelore para ser confinados animais com alta capacidade de ganho de peso com ótimas qualidades de carcaça o primeiro shopping cimental brasileiro desenvolvido para o Brasil será transmitido pelo canal do Boi de 21 a 27 de abril com entradas durante todo o dia os animais são ofertados em preços fixos pela Conecte Leilões com a GT Consultoria os interessados também podem entrar no site www.conecteleilões.com.br e confirmar os lotes de sua preferência Bom, você que está acompanhando desde o começo do programa hoje você viu que a gente já trouxe uma infinidade de oportunidades de negócios para você adquirir animais se porventura você perdeu alguma informação ou quer rever informações sobre essas oportunidades basta você acessar o nosso portal www.sba1.com vai lá na aba de leilões está tudo lá explicadinho para você sobre esses eventos que a gente já apresentou aqui bem como os próximos que já estão previstos Bom, nós vamos para o intervalo comercial e no próximo bloco a gente vai até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo saber como é que estão as primeiras movimentações do mercado financeiro nesta quinta-feira voltamos já 9 horas e 9 minutos horário de Brasília no dia 30 de abril próxima terça-feira às duas da tarde horário de Brasília pelo canal do Boi você confere o nono leilão essência da raça Cindy tem mais detalhes sobre a seleção realizada que será realizada no evento na reportagem acompanhe Criadores de gado tem no Brasil inteiro isso não é novidade agora selecionadores de genética são trabalhos diferenciados e um dos grandes selecionadores de genética a Cindy está aqui na fazenda Tabaju que é o Cindy Castilho o Adalde e um dos motivos fundamental para isso é por conta dessa união familiar aqui a gente sempre gravou e sempre mostrou o Adaldinho muito participativo mas a Isabela está aqui essa moça super linda mostrando aqui quem quer participar da filmagem também Isabela você viveu isso aqui igual o Adaldinho está participando hoje desde criança desde criança a gente acompanha meu pai que participa da luta dele eu e minha irmã fomos desde pequenininha lá para expozebu levar um casal de bezerros então a gente está junto nessa luta desde sempre família participar é uma coisa muito importante que dá mais força para ele continuar e que força Adaldio é uma referência no trabalho de melhoramento no Cindy e quando a gente pensa que ele atingiu o seu ápice lá vem mais novidades mais qualidade e consequentemente mais confiabilidade e vocês têm uma história muito consagrada com o Cindy você particularmente também gosta da raça eu gosto muito da raça é uma raça excelente que está provando seus resultados ela é de dupla pitidão meu pai faz questão de mostrar que ela é boa na carne boa no leite e ela vem comprovando isso cada vez mais porque a gente é uma família que vive da pecuária meu bisavô meu avô meu pai a gente não tem nem outra atividade ao não ser a pecuária e eu acho que na verdade o grande sucesso do Cindy Castilho é que todo mundo aqui é apaixonado pelo que faz então é uma paixão que vem desde lá de trás e está dando continuidade paixão aliada à razão pois é com muita racionalidade e seriedade que a Daudio e sua equipe trabalham com a seleção a paixão motiva mas a razão consagra o Daudio agora você me confidencializou que para esse leilão da Exposebusa está tirando assim o que está no coração também está difícil selecionar mas vai ser a nata está difícil ser a nata todo ano eu coloco mas esse ano é a minha reserva mesmo animais extraordinários é do começo ao meio ao fim então quem quiser entrar na raça Cindy quem busca uma genética acrescentar qualquer lote vai ser um lote superior vai ser um lote diferenciado o mercado não tem dúvidas que a cada leilão a marca Cindy Castilho se supera nessa nona edição do leilão essência da raça Cindy serão ofertados animais que a Daudio guardaria num porta joias apesar da isonomia do rebanho alguns indivíduos se destacam tem o destaque das novilhas bezerras e tem as vacas então eu vou colocar uma grande campeã nacional extraordinária doadoras que é a Atenas é a mãe da Griselda é uma vaca que produz extraordinariamente bem e tem a Gênes que esse é o sonho de consumo é uma vaca linda raçuda filha da teoria e ela é a vaca é a novilha que desmamou o bezerro mais pesado até hoje 387 quilos e ela está preindo o Bulldog e ela vai na pista não podemos deixar de citar a doadora Bavária que é irmã do Bulldog por mãe filha do grande índio que é bi-grande campeão nacional uma vaca extraordinária de produção parida de um ótimo bezerro do Garboso outro destaque é a Gueixa uma novilha excepcional deu segundo parto com 37 meses um animal extremamente produtivo diferenciado na carcaça e com muita beleza racial falando em raça o Cindy é reconhecido por sua mansidão aqui na Tabaju fica nítida essa característica a gente está aqui do lado de um tourão que diz que tem dono eu quero saber quem que é o dono desse touro Daldinha eu você e como é que aconteceu essa escolha por que você escolheu o Herai porque ele é forte bonito raçudo e manso essa entrega e amor da família Castilho pelo Cindy encanta e se a receita certa para o sucesso na realização de um trabalho for talento mais esforço mais seriedade e uma boa pitada de coração a marca Cindy Castilho pode escrever um livro de receitas gostaria de convidar a todos que estão nos assistindo para dia 30 de abril no nosso nono leilão essência da raça Cindy virem nos prestigiar assistir acompanhar pelo canal porque este leilão vai ter muita qualidade não é mesmo Isabela é isso aí dia 30 de abril esperamos vocês no nosso leilão é isso aí em comemoração aos seus 54 anos de produção a Canda Cooperativa Agropecuária promove hoje em Adamantina a Feicanda Pecuária 2019 evento que reúne em um único dia quatro grandes atrações confira detalhes dessa realização com o repórter Gustavo D'Ângelo a história da Canda está ligada a vida de um grupo de pioneiros homens que transformaram objetivos em trabalho venceram dificuldades e souberam com o próprio esforço superar a indiferença inicial e como toda cooperativa ela começou com produtores de café buscando se unir para buscar benefícios na comercialização na armazenagem e ao longo dos anos a Canda esses produtores de café a nossa região ela acabou migrando para outras culturas como a cana de açúcar a pecuária e hoje a Canda é forte na venda de insumos agrícolas tanto para a cana para a soja para todas as culturas de uma forma geral e para a pecuária então a Canda hoje tem uma fábrica de ração tem uma linha de produtos veterinários então estamos agora prestes a a próxima campanha de vacinação porque a gente tem aí um trabalho de estar montando uma campanha vamos dizer assim para beneficiar os nossos cooperados e hoje está investindo fortemente no seu campo experimental onde fornece sêmen e seminação para os cooperados e está montando também o confinamento que brevemente será inaugurado a Canda tem como missão atender as expectativas dos cooperados através de orientação técnica qualificada e insumos de reconhecida qualidade para que sua atividade agrícola ou pecuária alcance maior produtividade e melhores resultados a cooperativa Canda na realidade ela é do cooperado se ela é do cooperado é muito importante que ele participe o máximo possível utilizem a cooperativa da melhor maneira possível porque ela está preparada para te dar uma excelente assistência técnica para te dar uma melhor orientação para buscar o melhor negócio que você precisa e deve fazer na cooperativa Canda e hoje a cooperativa Canda conta com 21 mil cooperados e está presente em 5 estados São Paulo Minas Gerais Mato Grosso do Sul Goiás e Paraná a Canda trabalha sempre ao lado do cooperado para aumento de sua produtividade e da sua lucratividade Essa é a grande diferença Nós tínhamos um produto que não conseguia uma padronização de todos os bezerros e hoje através da IATF com o programa Reproducanda a gente conseguiu uma padronização Então essa é a grande incremento que a Canda proporcionou a nós cooperados Hoje nós estamos atendendo em torno de 90 mil cabeças dentro do programa Reproducanda Estamos realizando esse ano 54 anos de existência e um grande presente para você te espera dia 25 que é a pré-campanha de vacina afetosa O Fê e Canda te aguardam Grande leilão grandes oportunidades de negócio nos preparamos planejamos o que temos de melhor grande portfólio Então apareça e comprove o que preparamos para você A partir das 18 horas transmissão Canda.com.br e via satélite pelo canal do Boi para todo o Brasil Às 18 horas palestra com Tiago Carvalho do CPEA Vai falar sobre o mercado do gado de corte para 2019 Logo em seguida teremos o lançamento da campanha de afetosa feito pela nossa diretoria comercial e logo em seguida o grande leilão com 50 lotes sendo 30 lotes filmados no Mato Grosso do Sul e 20 lotes presenciais aqui no recinto do que há de melhor do programa Reproducanda A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil entrega hoje à ministra Tereza Cristina as propostas dos produtores rurais para o plano Safra 2019-2020 e da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo Walter Puga Jr. tem mais informações sobre este assunto Puga, muito bom dia O que a CNA pretende pedir ao governo em relação a este plano? Bom, já era esperado o que pedisse e o que está num relatório que ela vai entregar hoje à ministra Tereza Cristina Redução das taxas de juros é o que pede a CNA E mais uma divulgação mais realista mais consistente da oferta de crédito rural E mais quero um programa de subvenção ao seguro rural um pouco maior ou seja ao saber que no ano passado nós tivemos pouco mais de 400 bilhões de reais pretende ou melhor 400 milhões de reais pretende atingir até 1 bilhão de reais Bom, é o que a CNA encaminha agora a ministra Tereza Cristina depois daquela caravana que a CNA realiza percorrendo aí todos os anos diferentes regiões do país polos do agronegócio ouvindo os produtores Os produtores consultados lógico foram unânimes em pedir custos menores para financiamento bancário não é de se estranhar o pedido é sempre o mesmo taxa de juros menor para quem trabalha no agronegócio agora a CNA sugere que as taxas de juros para as linhas de crédito de custeio sejam reduzidas de 7% para 6,5% ao ano ela também pede que a taxa de juros do Pronamp aquele programa de apoio ao médio produtor rural linha voltada para produtores que estão em nível médio seja cortada dos atuais mais 6% para 5,5% e no caso do Pronaf que é o programa de apoio à agricultura familiar a proposta da CNA é reduzir as taxas de juros de 4,6% para 4% ao ano será muito difícil lógico atingir esse objetivo mas a CNA faz um movimento nesse sentido e a ministra Tereza Cristina tem trabalhado junto à equipe econômica do governo do Ministério da Economia liderado por Paulo Guedes tem discutido a possibilidade de uma redução da taxa de juros mas é de se esperar que não consiga atingir uma redução tão acentuada porque o governo já deixou claro que não pretende de fato assumir uma conta maior na equalização de juros portanto redução de juros mais uma vez seria difícil de obter do governo pelo menos neste ano agora nas propostas que vai entregar a ministra e o jornal Valor Econômico destaca isso Adriana CNA evitou sugerir aí um montante de crédito oferecido pelo Plano Safra nos anos anteriores ela propunha aí 160 180 200 bilhões de reais no Plano Safra 2018-2019 foram anunciados 222 bilhões em crédito rural mas desta vez a CNA não fez nenhuma sugestão agora o superintendente técnico da CNA o Bruno Luke ele disse que as prioridades para a próxima temporada agrícola que começa agora em primeiro de julho são a recomposição das fontes de recursos com juros controlados e principalmente a redução da burocracia no acesso ao crédito agrícola como se sabe é uma grande queixa dos produtores a dificuldade para aprontar a papelada para obter financiamento é os pedidos continuam sendo os mesmos dinheiro mais barato facilidade de acesso ao crédito e explicações sobre o volume desse crédito e a distribuição desse crédito de maneira mais clara e rápida é isso Adriano sua participação aqui vamos falar um pouquinho sobre o mercado também a expectativa daquela calmaria em virtude da aprovação da reforma da Previdência lá na CCJ não aconteceu as bolsas voltaram a operar em baixa o dólar chegou a quase 4 reais hoje o projeto vai para a comissão especial é possível que a gente veja essa calmaria se instalar hoje quais são as suas expectativas em relação a isso olha o mercado está muito quando eu falo mercado eu falo os operadores do mercado de câmbio quem lida no mercado financeiro quem capta recursos do investidor quem investe em empresas está receoso do que vai ocorrer daqui para frente porque a batalha nessa comissão especial que julgará a proposta do governo para a reforma na Previdência será muito dura isso é tido como certo no mercado não será uma tarefa fácil e o dólar continua com perspectiva de alta aliás agora há pouco o que ocorria com o dólar é que o dólar já se aproximava de 4 reais a 3 reais e 99 centavos mais 92 já tinha uma alta de 0,33% então nós temos aí o dólar com certeza os números indicam isso tocará hoje a faixa de 4 reais se é que não vai ultrapassar essa faixa de 4 reais agora o que preocupa mesmo quem está no mercado é a atuação do Banco Central o Banco Central tem sido vamos dizer de certa maneira questionado lógico entre os operadores de mercado porque não entra firme para controlar a queda do dólar mas o Banco Central desta vez parece manter a sua política deixando que o dólar oscile conforme vamos dizer as notícias no mercado conforme a expectativa do mercado o fato é que a escalada do dólar já aquece um debate sobre a intervenção do Banco Central no câmbio ou seja o Banco Central deveria oferecer mais recursos ao mercado para controlar uma alta no dólar agora vale lembrar que nos últimos meses os investidores têm aumentado as compras de dólar no mercado futuro no mercado chamado de derivativo são dados fornecidos pela B3 pela Bolsa os estrangeiros seguem com posições muito elevadas compradas em dólar já foram 21 bilhões de dólares adquiridos pelos residentes pelos investidores locais com contratos de dólar futuro e cupom cambial isso desde a virada do ano ou seja a 21 bilhões de dólares nas mãos de quem já esperava que o dólar fosse retomar a trajetória de alta alguns profissionais do mercado isso seria uma forma de se proteger da carteira de ações e a carteira de renda fixa e já que nós falamos de carteira de ações vale lembrar que hoje o mercado só tem na Ásia a Bolsa de Toca em alta o mercado trabalha com queda na Bolsa de Seul o índice COSP caiu nós tivemos também queda na Ásia aliás o índice Xangai composto recuou quase 2,5% Shenzhen caiu quase 3,5% as outras Bolsas da Ásia também vieram em baixa apenas a Bolsa de Tóquio veio em leve alta e na Europa nós tivemos abertura das Bolsas agora em queda também tanto a Bolsa de Frankfurt como a Bolsa de Paris como o principal índice da Bolsa de Londres tinha um baixa hoje superior a 0,07% em alguns casos como em Londres queda de quase 0,20% e o mercado já espera uma baixa de novo na nossa Bolsa quer dizer o nosso índice Bovespa ontem já teve uma queda de 0,92% já voltou a faixa de 95 mil pontos na verdade é uma relativa melhora ontem no final do dia em relação ao pior momento quando chegou a arrasar fundo perto aí de 94.100 pontos até que terminou aí com 95.045 pontos ou seja não terminou tão mal assim mas não há expectativa de uma recuperação da Bolsa hoje com o dólar em alta a perspectiva da Bolsa é em baixa e eu encerro por aqui lembrando que por volta das 12 horas meio dia horário de Brasília nós estaremos ao vivo aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias com mais informações para você que acompanha a programação do canal do Boi Adriano Valeu Pulga obrigado um ótimo trabalho para vocês aí lembrando como o Pulga já destacou a partir de meio dia meio dia e 15 por aí horário de Brasília ele volta com a participação dentro do Agricultura BR aí sim atualizando vocês sobre os números do mercado do que acontecia de agora até lá e por aí já é só a gente vai ficando por aqui agradeço demais a sua companhia o carinho da sua audiência deixa aqui um abraço apertado e desejo uma abençoada quinta-feira para vocês e para você também para você também Adriano para todos nós ainda temos trabalho pela frente você de casa obrigada pelo carinho da sua companhia da sua audiência amanhã tem mais Bom Dia Produtor às 7 horas horário de Brasília a gente espera você por aqui até lá então tchau 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 tchau